14h15, a ideia é que a gente possa reiniciar. Convidando a doutora Adele. Aproveitando que eu estou com o microfone, é porque eu fiquei babando em cima, mas eu acho que é bem legal de comentar sobre isso. Essa é a primeira cartilha de homens trans que foi confeccionada por eles. Então, nós fomos apenas os facilitadores desse processo. Essa aqui é a prova que veio da impressão e dizer do quanto nós estamos felizes. Até os desenhos foram feitos por um deles, que sabe fazer esses traços. Então, está muito bonita, muito própria. E eu acredito muito nessas atividades que são feitas pelos pares. Quem sabe da minha formação, sabe que eu já militei em ONG, que trabalhava na prostituição durante vários anos da minha vida. e nessa filosofia que, na época, emanou da USP, que era o início da discussão de vulnerabilidades e da educação pelos pares. Então, por isso que, quando a gente consegue fazer um material desse, por isso que eu queria compartilhar com vocês, dizer da nossa alegria de ter podido facilitar esse tipo de material. Então, quem quiser, pode dar uma olhada. Mas vamos lá. Dando início da reunião do período da tarde, eu queria, então, que a gente pudesse considerar, queria colocar como proposta que o regimento interno, tendo em vista as observações escolhidas durante a reunião da manhã, possa estar aprovado e a gente possa, a partir de agora, ter esse regimento interno como sendo aprovado pela CNAIDS. Todos concordam? Sim. Então, o regimento interno aprovado, composição já discutida também. Agora, a gente vai, período da tarde, prioridades do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV AIDS e das hepatites virais, com a doutora Adélia. Não está passando. Bota o próximo, por favor. Aprovado. Dizer para vocês que nós estamos em um processo interno de planejamento, como sempre fazemos. Esse planejamento, geralmente, ele começa no mês de setembro, agosto, setembro, e ele finaliza até dezembro. E, esse ano, nós pensamos em fazer uma coisa diferente, que é partir da prioridade e, daí, elaborar metas e ações. O que eu vou trazer hoje aqui não tem nada fechado nem escrito em pedras. E vejo exatamente, porque eu acho que esse é um dos papéis da CNAIDS, para que vocês opinem sobre as metas e essas metas, talvez nem tanto, mas as ações a serem desenvolvidas. Então, para cada uma das prioridades, nós vamos parar e vamos abrir para discussão uma a uma das prioridades. Está bom? Então, a primeira, conforme falei pela manhã, é a questão da redução da mortalidade de pessoas vivendo com HIV. Então, dentro desta prioridade 1, o Ivo era até a favor de nós termos uma única prioridade, só essa que englobasse tudo. Mas, assim, acabamos reduzindo. Eram bem mais e nós chegamos a 8. É claro que tem algumas coisas que são transversais. Por exemplo, a grande discussão era termos uma prioridade 9, de comunicação. Daí nós achamos que comunicação era transversal em todas as prioridades. E, assim, sucessivamente, nós fomos eliminando algumas delas. Então, dizer para vocês que, dentro da redução, o que é o contexto dessa prioridade? É reduzir a taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade, ela vem diminuindo, mas não na velocidade que se esperava. Quando, em 2014, nós começamos a fazer o tratamento para todos, nós esperávamos que, no ano seguinte, isso tivesse um impacto grande na mortalidade, que não aconteceu. Ela reduz muito lentamente, como vocês podem observar aqui. E, para cada uma dessas prioridades, eu esqueci de adicionar, vão ter alguns indicadores. Então, quando eu disser que agora, não sei quanto é que vai estar, porque o banco está sendo feito linkage dos bancos, para ficar um banco grande, só no dia 1º de novembro, que nós vamos ter o banco junto, o Sinan, Cicel, Ciclon, tudo junto, e esses dados vão começar a ser rodados. Então, eu não tenho ainda a taxa de 2017, mas a gente espera que ela tenha caído, mas está caindo muito pouco. E o que faz com que essa taxa caia muito pouco? Um são as diferenças regionais. É o que a gente citava de manhã, questões geográficas, onde se sabe que gestão faz com que, muitas vezes, você tenha uma maior mortalidade em determinada região. ou as próprias distâncias geográficas, como é o caso do Amazonas, que continua mantendo, mas aí, de novo, a gestão, mantendo dentro da Fundação de Medicina Tropical como a única quase referência para o Estado inteiro, fazendo com que a Fundação fique extremamente inchada, dificuldade de acessar, porque o acesso também é causa de mortalidade. O acesso, por exemplo, nesses sites que estão superlotados, faz com que você aumente a taxa de mortalidade também. A pessoa está sentindo um problema, não consegue agendar a consulta. Vai ter uma complicação. Então, a ideia é ter uns indicadores. E o que nós colocamos de manhã, que é a questão dos desafios, que é esse enfrentamento do diagnóstico tardio, da co-infecção TBH e V, a dificuldade de acesso das populações chaves prioritárias, e as outras questões, que são alguns determinantes sociais, que são sempre importantes, que se coloquem... Não sei como isso vai ficar no próximo governo, mas, de qualquer forma, eu acho que tem que ser colocada a coisa das outras vulnerabilidades. Deixa eu te perguntar, a gente pode discutir, se apresenta tudo. E a gente pode discutir. Eu pensei... Eu pensei... Apresenta tudo. Não. Eu pensei prioridade para prioridade, porque, senão, o tema é tão diferente que aí vai confundir a discussão. O que vocês acham? Eu acho... Mas aí a gente vai já concluindo? É. É. Agora na prioridade 1. Vamos discutir agora a prioridade 1. Nós estamos elaborando uma série de ações, mas que não estão aqui, mas tudo o que for discutido nessa reunião, uma das razões é essa, que ela está sendo gravada, é que nós vamos depois fazer a copilação do que vocês discutiram e adicionar isso ou não nas ações que nós podemos estar programando. Então, vamos lá? Carla, eu vou pedir para todo mundo falar no microfone. Carla, Margareth, Renato, Moisés. E eu não tenho canetas? Eu quero, porque eu nunca tenho canetas. Raquel. Vai, Carla. Só para chamar a atenção, que em relação aos desafios, quando coloca ali outros determinantes sociais, nós viemos há muito tempo batendo nessa tecla, praticamente há um ano e pouco, e isso se fortaleceu no último enongue de Natal, que é prioridade se falar nos determinantes sociais. Quando a gente relaciona principalmente a questão da AIDS com a vulnerabilidade social e econômica relacionada às questões de pobreza e exclusão social, fica muito nítido isso para a gente. Particularmente, eu sou assistente social, estou há oito anos na temática da AIDS, mas não deixo de enfrentar as outras vulnerabilidades sociais, as outras questões sociais, que é a minha demandada dentro do serviço. Porque a gente percebe assim, especialmente dentro da ONG, a porta de entrada do nosso usuário é a soropositividade, só que por trás da porta de entrada, ele vem com várias outras questões sociais pedindo socorro, que deixa, na concepção do usuário, muitas vezes a sorologia é o menor dos seus problemas. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a elaborar algumas estratégias de políticas intersetoriais, dialogar com outras políticas públicas, principalmente na área da assistência social, para que a gente consiga ter uma resposta. E começar a falar, sim, a relacionar, não deixar a questão da AIDS na pauta da saúde, exclusiva na pauta da saúde, dialogar com as demais políticas e entender que hoje, no meu ponto de vista, eu acredito que seja um consenso que eu estou falando em nome da AIDS, que nós já entendemos que os determinantes sociais, ele está cada vez mais evidente quanto ao enfrentamento da causa da AIDS. Só para dizer que nós nunca negamos isso, quem trabalha com HIV desde o início da epidemia, não é de hoje, há discussão sobre determinantes sociais. Dizer também que, se vocês tiverem oportunidade... mas ainda não está lançado, só dia 1º de dezembro, a agenda estratégica para populações chaves, ela tem exatamente esse foco que você acaba de relatar. Primeiro, é uma agenda que envolve ações com outras áreas do Ministério da Saúde, com outras áreas de outros ministérios, envolve agências da ONU, envolve sociedades de classe, envolve uma gama enorme de atores e enfocando, principalmente, essas questões de vulnerabilidade. Não é à toa que nós estamos em parceria com o NAIDS na questão da zero discriminação nos serviços de saúde. Não é à toa que nós temos, por exemplo, dentro do PRODOC, com o PNUD, com o UNICEF, trabalhando esses temas. Então, essa agenda estratégica, ela vem um pouco responder, um pouco, porque é como... Nós convidamos para discussão, solicitamos que sejam feitas ações, mas a execução dessas ações, muitas vezes, independem de nós. E, assim, até é importante colocar que nós, enquanto movimento social, nós já entendemos essa necessidade. E nós já nos colocamos, estamos construindo uma proposta, um discurso, na verdade, uma estratégia para que a gente possa dialogar com as outras políticas e construir essa resposta envolvendo as questões sociais, que estão cada vez mais evidentes. é uma proposta nossa também. E aí que se inclua também um movimento social nessa parceria. Aqui o Felipe está lembrando bem o movimento, por exemplo, Passe Livre, que é uma prioridade que se una, sociedade civil, governo, no sentido de colocar. O Vando estava me relatando uma coisa superbonita, há umas semanas atrás, no dia que nós fomos lá no evento das mulheres. E ele dizendo o quanto que a RNP dele se envolvia no sentido de ajudar as pessoas a preencher o cadastro para o Passe Livre. Então, ele conseguiu o Passe Livre, mas aí as pessoas não conseguiam acessar na internet para preencher o cadastro. E que ele montou na ONG um movimento de voluntários para fazer isso. Quer dizer, tem todo um... Eu acho que não se esgota nunca esse tema. Principalmente vivendo crises econômicas como nós estamos vivendo, desemprego etc., que sabemos que são fatores que influenciam muito. É um conjunto. A gente sempre fala que não tem como você trabalhar a adesão de um medicamento se a pessoa não tem um arroz com feijão para ela comer. São questões de sensibilidade mesmo, de entendimento. E aí ultrapassa a discussão da saúde. E é importante que a gente fortaleça essa discussão, Adélia, porque a gente sofre muito na base, nos nossos municípios. Eu sou de presidente prudente, interior de São Paulo. A gente tinha uma lei municipal, desde 2004, falando do Passe Livre, que garantia a isenção do Passe Livre para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Essa lei, em 2017, quando teve uma nova concessão de transporte público imprudente, no processo de organização desse edital, dessa lei, tiraram. Aí ontem a gente teve uma... A ONG precisou movimentar o Ministério Público e tudo mais para ter uma audiência pública ontem na Câmara, para os próprios vereadores entenderem que aquela casa não tem que tirar direitos, e sim agregar direitos. Então, assim, é um passo para frente, dois para trás. É muito complicado. Um exemplo, é a questão racial. Então, que ela passa invisibilizada. Porque os dados, muitas vezes, não são muito claros. Então, nós fizemos um movimento no departamento de um melhor preenchimento das fichas de notificação quanto à questão raça-cor. E, hoje, nós sabemos o quanto que predomina pessoas de cor negra em todo esse processo, inclusive na questão da mortalidade. Então, é importante abordar o racismo institucional, é importante saber, através dos dados melhores preenchidos, que pode existir essa forma de se trabalhar também, priorizando essas questões. Tudo bem? Vou passar para a Margareth. A Carla foi muito feliz nessa colocação desses determinantes sociais. Eu ia falar justamente sobre isso. O binômio AIDS e pobreza ainda se perpetua, e nós observamos na ponta o resultado. A questão da isenção tarifária em São Paulo também, não só nos municípios, mas dentro da capital, nós percebemos na ponta usuários que deixam de ir fazer o tratamento, porque tem que ir mais de cinco vezes, tem que fazer exame, tem que passar no médico, tem que retirar a medicação, e não tem condições, porque tem uma família numerosa. Então, trabalhar essa intersetorialidade também é de extrema importância. E uma outra questão, nas co-infecções, que precisa continuar sensibilizando os profissionais de saúde para os protocolos de testagem anualmente. Porque a gente fez um levantamento na instituição, quando que as pessoas foram testadas para essas co-infecções, a maioria relatou que no início do tratamento. Então, cumprir esses protocolos é de extrema importância. Renato. Muito difícil falar nessa questão da mortalidade, quando se depende de vários estados e municípios. Muitos municípios não têm o mínimo do mínimo para fazer um atendimento digno à pessoa vivendo com o vírus. e muitas não têm medicações para doenças oportunistas. É só aquilo que o Ministério e o Departamento fornecem, a medicação. Então, além dessas questões sociais também, que se agravaram agora com a questão do INSS, do LOAS também, que, segundo, eu já tive informações, está rolando lá no MDS, que o LOAS vai ficar ruim para quem tem LOAS e para pegar novos. E, enfim, eu achei muito feliz, Adélia, a ideia de vocês de trazerem gestores de municípios para cá, para conversar, porque, se terem ideia, é uma cidade de 3, 4 mil habitantes no interior. O pessoal não sabe nem o que é AIDS, os profissionais de saúde mesmo não sabem. E isso eu sei porque chega até a mim, constantemente, essas demandas. E no próprio município do Rio de Janeiro, como eu citei antes, nos municípios lá, as pessoas são deixadas, elas levam alta nas UPAs, isso eu não estou falando, não é a invenção minha, acontece para irem morrer em casa. A pessoa diagnosticada, o diagnóstico tardio, ela com alta para ir morrer em casa. E nós temos que correr contra o tempo, como eu falei anteriormente, para tentar salvar e resgatar essa pessoa. Então, a situação está muito grave nesse sentido. Raquel. Eu concordo com todos esses desafios e determinantes, só que nossos pacientes estão ficando velhos, eles estão morrendo de outras doenças, eu estava conversando, eles estão morrendo por AVC, por infarto, por câncer. E acho que isso a gente tem que começar a ver também. a ver também as medidas de prevenção. Se está difícil o diagnóstico, se está difícil o acesso. Imagine a gente trabalhar no sentido de acomodar, dentro de todo esse contexto, a questão das doenças crônicas. Então, esse envelhecimento das pessoas vivendo com HIV é uma coisa que tem que ser considerada. Do ponto de vista médico, a gente não olha, talvez, o paciente, quando ele vai na consulta, nesse contexto global. A gente prescreve a medicação, depende muito das pessoas que estão avaliando. e nós, como médicos, a gente tem essa função também de realizar prevenção nesse sentido. Sem contar, não vou me estender não, viu, Maria Clara, mas sem contar, que eu estava conversando sobre isso, nós temos essas pessoas, algumas pessoas que morrem no preenchimento do atestado de óbito, não é colocado como causa secundária. nem figura. Aí é uma subnotificação. Aí é uma questão de preenchimento do atestado de óbito. Eu trabalhei muitos anos e continuo trabalhando com essa área. E é lamentável como nós, médicos, somos descuidados na hora de preencher corretamente o atestado. Mas tem que trabalhar com a chance? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu trabalhei até o ano passado com os bags, né? Eu trabalhei com os óbitos para revisão. Eu vou dizer que quando nós fazemos o boletim, tem o sim que é de óbitos, tem o Cicel, tem o Ciclone, se faz o linkage. É por isso que se tem uma... A integração do Ciclone. É um cenário, um cenário mais amplo. Porque se nós fôssemos só olhar o sim, talvez nós não tivéssemos... A taxa talvez fosse até muito menor. Verdade. Era isso. Eu só queria fazer um comentário, que aí você falou uma coisa que eu acho que é... Que eu concordo, né? Quando a gente está colocando aí a mortalidade, a gente está colocando a mortalidade de pessoas vivendo. É evidentemente, né? Que nos lugares que você tem uma epidemia mais velha, né? E a gente tem... E a gente tem uma sobrevida grande, né? A gente tem isso. Mas, assim, eu acho que a Adele não havia falado. A gente fez agora um estudo de sobrevida inédito nesse país, que, de novo, utilizando o banco de dados secundários, né, Adele? E a gente tem sobrevida de todos os estados do país. Todos. E aí, relacionado a questões... 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 Determinantes sociais, como relacionados à raça-cor, com relacionados à escolaridade, que isso é o que determina, né? E eu acho que esse dado, eu acho que você separa, né? O que é mortalidade e o tanto que uma pessoa sobrevive, né? Não, porque esse estudo de sobrevida, eu acho que a doutora Adele vai apresentar aí, ela vai ser ótima. A gente podia marcar numa reunião de que mais, né? É verdade. Mas é importantíssimo isso. Você falou, Gesso. Moisés? Eu acho que nós vamos falar pouco. Vamos deixar as pessoas falarem, porque, senão, nós não vamos acabar nunca. Por isso que vai, Moisés. Então, falando da... Ali tem uma questão que eu acho que tem que ser destacada, naquelas letrinhas e imagens, que é, nós temos problema em testagem, vinculação e retenção. E tem que gerar abandono. Então, o abandono ali, ele não aparece, mas eu acho que tem uma figura razoável que a gente tem que cuidar, principalmente da retenção. Eu acho que foi uma das questões que está se discutindo muito, né? é a vinculação. Tudo bem. Quem diagnosticou, né? Fazer com que essa pessoa chegue até a uma unidade para tratamento. Legal. E como é que essa unidade mantém essa pessoa lá? Essa retenção, a gente tem... A gente nota bastante problema. É uma das questões de você... Aí, você ter o abandono e uma das questões que reflete aí. Eu, pessoalmente, não esperava que o tratamento para todos, assim, o tratamento imediato após o diagnóstico viesse a refletir tão rapidamente. Não ia mesmo. Isso é muito lento, porque as pessoas... A nossa sobrevida não era tão pequena para reduzir tão rápido, né? O nosso problema é o diagnóstico tardio. Quer dizer, se a gente não resolver a testagem, a gente não vai impactar rapidamente a mortalidade. Quer dizer, vai... Tudo bem, as pessoas vão morrer menos, mas lá na frente. São pessoas que estão entrando em tratamento hoje, vão morrer menos, mas lá na frente. Vai ser mais lento. Para cair rápido, a gente tem que resolver o diagnóstico. Não dá para chegar as pessoas já em situação de ir a óbito. Acho que aí é um grande problema nosso para resolver. Então, acho que vinculação e retenção são duas coisas. Nós temos que trabalhar muito e manter sem abandono, diminuir a taxa de abandono. Essa questão, por exemplo, a indice pobreza que eu falei, eu estava pensando nessa... Isso se registra bastante na mentalidade. Se você pegar a epidemia do nosso Estado, por exemplo, ela está em uma faixa etária jovem e de alta escolaridade. Então, a relação da infecção hoje, ela não é tanto AIDS e pobreza, não. A infecção que a gente tem no nosso Estado, lógico, para o país inteiro. Mas a mortalidade, sim, a mortalidade está muito relacionada e está clara, é acesso. O problema não está só no programa de ST AIDS. O problema não está aí, está no acesso ao serviço. E, como você falou, você vai fazer a articulação, você colocou a articulação. A gente tem que abandonar... Eu ouvi um termo que eu achei fantástico, em São Paulo, há pouco tempo, pelo Adilson, da área de financiamento. Ele falou, o problema nosso da saúde é que nós temos uma arrogância normativa programática, que é terrível. A gente programa para os outros. então, a gente acha, vai funcionar, vai fazer, nós vamos distribuir isso, aquilo, mas não é nosso. Então, com o advento dos suas, a bola da vez de ser arrogante é deles, não é mais nossa agora. Eles é que estão no... Então, e nós temos que discutir isso, porque a gente, vocês se lembram, a gente fazia, dava vale-transporte para o cara que não podia chegar até a unidade, isto não pode mais ser gasto da saúde. Você dava a cesta básica, não pode mais ser gasto da saúde. Entendeu? Então, isso são questões que vieram com as suas, uma obrigatoriedade de trabalhar junto. Não tem como não trabalhar junto. Os determinantes sociais, todos eles, têm um grande componente que está com as secretarias de desenvolvimento social, ou de assistência social, e várias outras, várias outras para envolver aí. Só que não adianta o federal só. Eu sei que vocês têm trabalhado bastante. Por mais que vocês consigam, vocês podem sentar na mesma cadeira. podem pôr os ministros sentados um no colo do outro. Não vai funcionar na ponta. A gente dá ponta que tem que fazer isso acontecer. É mais fácil funcionar de lá para cá do que daqui para lá. É muito mais fácil. Porque quando o governo federal tem a noção de que aquilo está feito por ele, está feito. Isso não quer dizer que acontece na ponta. Bom, vamos ser mais objetivos. Só isso. A gente é que tem que fazer isso lá. Não dá para esperar daqui, não. Tel, depois a Val. Boa tarde. Dúvidas aqui, Clara e a equipe. A gente tem um Comitê Nacional de Mortalidade de HIV AIDS. Nós temos um Comitê Nacional de Mortalidade de HIV AIDS. Um comitê que acompanha esses casos nacionalmente. Tem municipais. só municipais. Porque essa articulação a nível nacional seria importante. Eu penso para ter um olhar mais amplo e um diálogo mais próximo dessas... Eu acho que essa inserção nossa é importante. Uma questão quando fala de mortalidade. Já fui contemplado o envelhecimento e as outras doenças crônicas. Isso é uma coisa que tem que ser visto quando fala de mortalidade, entender isso. E eu, quando era do Estado, tinha uma crítica que eu não conseguia avançar, que era a rede privada. Por ser psicólogo, me preocupo muito com a subjetividade. Eu acho que foi negligenciada uma questão do luto, e não vou entrar nisso, que é um assunto já posto em outras campanhas, mas, assim, nem todos vão encarar vou viver com HIV AIDS. E a rede privada, ela não tem um... Eu digo até que nós do SUS, nós que somos, trabalhando com o SUS, temos um cuidado muito maior no pós-teste, na entrega do diagnóstico. Então, acho que não dá para negligenciar que a rede privada faz essa testagem, faz a entrega do diagnóstico. Eu tenho relatos de pessoas que engavetam seus resultados, profissionais de nível superior. Então, o que podemos... A gente não pode fechar os olhos que a gente fala de um número, de dois, de três. Como dialogar com a rede privada para melhorar essa entrega de diagnóstico. Só isso. Val. A questão também dos serviços de atendimento. Ampliação desses horários de atendimento, adequação desses atendimentos, porque muitas das vezes o atendimento das UDM e dos SAIs é até de 8 às 17. Não funciona a final de semana. Muitas unidades de saúde já estão se adequando para os horários estendidos, porque as populações ainda continuam, mesmo com HIV, hepatite, muitas são as populações chaves. E essas populações chaves, muitas das vezes, são noturnas, têm horários diferenciados. E muitas das vezes, elas vão pegar o medicamento ou uma consulta, faltam muitas consultas por conta disso. Então, a adequação dos serviços para o atendimento dessas populações também é importante. Também é uma questão ali de reduzir a mortalidade, porque muitas pessoas deixam de ir nos seus agendamentos, deixam de pegar medicamento por conta dessas dificuldades nesse acesso ao serviço. Cândido. Boa tarde. Eu só queria chamar a atenção um pouco para essa importante discussão que a gente está fazendo agora à tarde. Porque eu entendo que a gente está falando de duas coisas, que é por morte e por AIDS. E seria importante, doutora Adele, a gente, nós e o departamento repensar a termologia que foi se empregada para as pessoas que vivem com HIV. Porque ninguém morre de HIV, se morre de AIDS. Entendo sim. Então, quando mudou a termologia para PVHIV, então, a gente entende que as pessoas que vivem com AIDS estão fora desse contexto. Então, a gente precisa também estar repensando, porque PVHIV é pessoas que vivem só com HIV. E que repensam aquela velha termologia que a gente chamava PVH AIDS, que é pessoas que vivem com AIDS. Porque se morre hoje, morre de AIDS, não morre de HIV. É bom que a gente também não esqueça dessa situação. Eu acho que aqui você está corretíssimo, Cândido, HIV barra AIDS. Porque a pessoa pode ter HIV, tem uma tuberculose e falece pela tuberculose. E aí, é o vírus que propiciou essa infecção. Não é... Entendeu? É uma mescla. Acho que o melhor jeito aqui é botar a barra AIDS. Aloysio. Vou ser breve, mas a título de sugestão. Nós estamos pensando aqui estratégias para as quais nós queremos dar prioridade com o objetivo de reduzir mortalidade. dentro dessa mortalidade, há mortalidade por diferentes fatores. Eu acho que é importante, já que o Gerson comentou, que há uma atualização de um estudo de sobrevida em andamento. É muito importante que a gente defina que subpopulações têm essa mortalidade acrescida. São populações, são os determinantes sociais que estão caracterizando a mortalidade acrescida? São co-infecções? Que co-infecções? São pessoas de algumas características sociodemográficas particulares? No momento em que nós definirmos esses co-fatores que acrescem o risco de mortalidade, inclusive usando a variável diagnóstico tardio como um desses co-fatores, quer dizer, CD4 no momento do diagnóstico, nós poderemos definir melhor, dentre as várias ações, quais que são as mais prioritárias, quais são os co-fatores que estão contribuindo em maior escala para esse aumento da mortalidade. Outro aspecto que eu queria comentar, e aí tem um pouco a ver com a nossa participação aqui na Quinaidos como representantes de sociedades médico-profissionais, o diagnóstico feito em rede privada, quando, na verdade, atinge especialistas da nossa área, infectologia, medicina tropical, ISTs, em geral, não tem grande problema. Mas, quando esse diagnóstico vem por outras áreas médicas, há uma dificuldade. Muitas vezes, no diálogo que nós conversamos com outros colegas, nós percebemos que ainda prevalece um sentimento da dificuldade da revelação do diagnóstico para o paciente. Nós que hoje entendemos que a revelação do diagnóstico é, na verdade, a oportunidade máxima que aquele indivíduo teve de ter acesso às intervenções que vão salvar a sua vida, nem sempre isso é visto da mesma maneira por outros especialistas, que ainda convivem com aquele cenário do diagnóstico, de revelador de um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal. Então, eu acho que existe um papel aqui das sociedades contribuir para a disseminação desse novo momento, da disseminação da informação sobre esse novo momento, o quanto esse diagnóstico precoce é favorável para o prognóstico do paciente e é um trabalho a ser feito entre os especialistas, eu acho. Eu também estou inscrita e eu queria falar sobre a questão do acesso à estrutura hospitalar, porque para nós de estados e municípios, a questão do acesso à estrutura hospitalar para a internação ainda é uma questão bastante importante, estou vendo Margareth e as várias questões que a gente tem sempre que discutir. Então, da mesma forma que a gente tem que pensar no cuidado compartilhado com a atenção básica, o acesso à estrutura, à internação ainda em várias regiões, eu acho que é uma questão que a gente tem que estar colocando também, a regulação, como é que você acessa a regulação para a internação nos casos que a gente tem. E, por vezes, você tem, sim, dificuldades no acesso à estrutura hospitalar. Bom, pode, se quiser eu faço um resumo do que foi discutido aqui, foram alguns pontos, então, a gente foi colocada a questão de abandono, retenção, um comitê nacional de mortalidade, as questões sociais, envolvendo a questão de raça-cor, adequação do horário de atendimento, se pensar em horários estendidos, a questão, pessoas que vivem com HIV AIDS, acesso à estrutura hospitalar, foi um outro ponto que a gente colocou, e um trabalho integrado. Eu acho que faltou uma questão importante, que é a análise dos cofatores, para que você possa definir as prioridades nessa análise desses cofatores. Análise dos cofatores. Uma das coisas que, numa análise mais rápida que a gente poderia aprofundar, seria, por exemplo, a questão de pessoas em situação de rua e de cor negra. Então, tem questões que fazem com que pessoas em situação de rua tenham taxas maiores, não só de tuberculose, e uma mortalidade mais alta. Eu acho que era disso que você estava falando. Era exatamente isso. E eu adorei também talvez de fazer... Encontrar a mortalidade pelas... A gente tem várias curvas de sobrevida aqui. Essas curvas, nós estamos vendo uma curva de sobrevida, só todo o brasileiro vivendo com a gente. Mas, se nós fizermos várias curvas de sobrevida, nós vamos identificar que elas... isso vai ser um trabalho para o próximo boletim, viu, Gerson? Próximo boletim. Tá. Nas regiões também, porque provavelmente... A questão geográfica, o que, como que impara? Não, e dentro disso as desigualdades. A Mauri? Que aí você... Mas só uma outra coisa que eu acho que é importante, é o que ele coloca, que parece até que a gente ainda está vivendo no início da epidemia, onde outras categorias profissionais não conseguem dar o diagnóstico e nem, tampouco, entender o quanto que é importante a precocidade, no caso, dessa vinculação de iniciar tratamento. Tá aqui. que eu acho que é um papel da sociedade. Vai lá. A Mauri pediu para falar, depois o Felipe, e depois... Bem rapidinho. Vai. o enfraquecimento dos CTAs, o enfraquecimento dos SAIs, esses serviços que eram referência, agrega, fundamentalmente, o índice maior. Por quê? As pessoas são testadas, mas elas não voltam, elas não têm o acompanhamento. E, no Sul, nós estamos tendo esses fechamentos de CTAs e de SAIs. Então, isso carrega muito a questão maior na mortalidade. Porque, se ela não tem o acompanhamento assistencial, invariavelmente, ela vai morrer. Invariavelmente, ela não vai ter o acesso. E a gente está falando de população chave. Essa população... Qualquer população já é meio complicado ser atendida no SUS hoje. Então, imagina a pessoa com juízo de valor. A pessoa chega drogada e o crack está tomando conta do país. A Mauri, a gente vai ter uma prioridade para falar disso. Tá. Uma das prioridades, lá na frente, vai ser essa questão de diagnóstico. Aí a gente começa... Ok. Pode ser? Pode ser. Porque agora a gente está... É. Porque, senão, a gente vai querer... Tranquilo. Vamos lá para... Essa prioridade, ela volta. Felipe? Vou ser super sucinto, porque fui super contemplado. Acho que, realmente, essa foi uma das coisas que a gente mais quer trabalhar no que vem, é realmente a mortalidade e os determinantes gerais dentro dela. foram dadas várias ideias boas, outras complementares, não é algo que a gente está fora, então é bem bacana. Mas um ponto que eu não quero deixar de dizer, gente, é a importância da co-infecção TB-HIV, das articulações necessárias, dos movimentos de TB, AIDS, das coordenações estaduais de HIV, AIDS. Esse binômio que, muitas vezes, está um pouco separado, ela é a principal causa e é uma ação. Dentro disso, a gente vem tentando colocar o mote que TB não tem só tratamento, TB tem prevenção. Então, quando a pessoa, vivendo com HIV, trata para ILTB, ela realmente tem... Na verdade, a gente sabe que essas intervenções têm uma redução de quase 40%, 39% da taxa de mortalidade. Então, isso é muito importante, está no cenário, está na cabeça, por isso que a gente vem batendo bastante nessa tecla. Tuberculose tem prevenção. Tuberculose tem prevenção. Vamos continuar, então. A questão das hepatites, principalmente na região norte, que é onde elas... Principalmente a delta é mais prevalente. E daí existe aquela questão da vacinação, da cobertura vacinal de B, porque se tivesse uma boa cobertura de B, não teria delta. Então, a abrangência, ela é um pouquinho mais limitada, ela é regional, ela não é uma abrangência nacional, como a maioria das prioridades. E o grande desafio é a questão da cobertura do serviço de atenção básica, com problemas no diagnóstico rápido, como também na imunização completa da hepatite B, das três doses, no caso, da hepatite B. pela interdependência, como eu já falei, com a questão da hepatite delta. Então, abro para discussão a hepatite delta na região norte. A Cisalpina foi eleita como a pessoa que vai fazer algumas demonstrações, uma pesquisa operacional do cumprimento das três doses pelo regime superacelerado. E nós estamos discutindo... Tem que fazer. Na verdade, eu estava olhando, porque, graças a Deus, doutora Adélio, a gente já faz muita coisa, a gente já vem conversando há um tempo com o Elton, com a Elisa, com vocês aqui, a gente está fazendo e a gente começou uma conversa há dois meses atrás e a gente já está finalizando para a gente começar a fazer agora em novembro já. Inclusive, eu vim no voo com a Ângela do Cosemes, o doutor Charles deu comissão para ela conversar comigo, eu disse, olha, eu estou indo para uma reunião no Ministério, ela disse, então, resolve lá, porque você decidir, quando a gente pegar o voo de volta, já está decidido, a gente senta e já começa a fazer. Aí eu falei, olha, Angela, você sabe que eu sou cuspida. Aí ela disse, o Charles sabe disso. E o Estado está lá para isso, a gente já vem conversando e a gente, com certeza. Mas esse processo superacelerado, ela vai testar mais. Bom, é isso? Sim. Val. Então, esse é um nó horrível. Reduzir a hepatite D na região norte. Eu acho que ela passa por todas as outras informações. Nós não temos muita informação, principalmente dos profissionais, o que é hepatite B. É por isso que muitas das vezes chega a hepatite D. Poucos locais, inclusive no estado do Amazonas, eu acho que a doutora Adele está acompanhando, que a gente está brigando muito para a compra de materiais, equipamento para hepatite, e muitas das vezes a gente não consegue. A gente, como sociedade civil, a gente tem pouco diálogo com a coordenação, eu acho que aconteceu isso em vários municípios, e no estado do Amazonas ainda teve um grande agravo, que no decorrer do tempo o governo foi cassado, se colocou outro, e vocês sabem que o estado do Amazonas tem as áreas indígenas muito grandes, Alto Solimons, e aí a gente não tem um entendimento da própria coordenação, da importância. Inclusive, fomos batalhar na CIB, com as EMS e com as EMS. Nós, como sociedade civil, fomos brigar na CIB para que esses equipamentos fossem comprados, porque a própria coordenação de STH e VIH não sabia o que estava levando. Então, assim, esse entendimento é muito complicado, se a usapina acontece. E a região norte, ela tem que ter esse reforço. As pessoas também estão morrendo de hepatite. Não é só de HIV, não é só de AIDS, não. Hepatite, tão boom, e a gente não está... Nós não temos material informativo de hepatite. É incrível isso. Se já não tem de HIV, imagine de hepatite. As informações para as áreas ribeirinhas não chegam. E isso ali é muito importante, porque como que a gente pode reduzir a mortalidade se as pessoas nem sabem o que é hepatite? Então, assim, é importante esse diálogo, junto com os movimentos sociais, que a gente está lá na ponta, o movimento indígena também, que às vezes a gente fala com eles, falam, nem chegou aqui, nem falaram aqui com a gente, porque eles são muito deixados de fora, o movimento indígena, que vive com HIV, que vive com hepatite, são muito deixados de fora, porque parece que eles têm dono, têm donos. E o movimento indígena não tem dono, eles se colocam assim. Entendeu? Então, assim, esse diálogo com a sociedade civil, esse entendimento das coordenações, principalmente da região norte, que está muito... Está tendo muitas questões também em Roraima, por conta dos venezuelanos, os indígenas também estão lá, o Amazonas está tendo um boom também, por conta dos indígenas que estão lá também, não só da Venezuela, como também do estado do Amazonas, Peru, Colômbia, também que estão lá, e a hepatite D, entendeu? Então, assim, como que vamos ver isso? As unidades de atendimento, onde que estão? Nós precisamos urgentemente ver essa questão e também o diálogo com a sociedade civil, que não está tendo, nesse momento, para falar da questão das hepatites D na região norte. Eu falo novamente em todas as reuniões, tudo é questão de gestão e controle. Por exemplo, eu, graças a Deus, no meu estado não tenho esse problema. Então, na medida do possível, se a gente for chamado para ajudar, eu sempre me coloquei à disposição, Val, se chamar, se precisar, a gente já foi chamado para outros estados, para estar capacitando, para estar ajudando, falando da nossa experiência, a gente está lá. E a gente não tem... Eu te dou um exemplo, o Macapá, já chamou a gente várias vezes, para a gente ter a possibilidade de estar lá. E a gente tem um grupo, a gente sempre discute isso no grupo, de coordenadores. Então, na medida da gente vai ajudando. E a gente teve uma reunião lá no Pará, em relação dos venezuelanos, a questão indígena. E eu, eu, Cisalpina Cantão, eu participei. Eu fui, me meti, me intrometi, questionei, fui querer fazer teste rápido lá, porque, infelizmente, nós não encontramos. Assim, de 10 que fizeram, só para te dar um exemplo, 10 tinham sífilis, 8 tinham HIV, alguma coisa assim. Hepatite, nós não encontramos nenhum caso. Então, lá no Pará, eu estou te dizendo, em relação ao Pará, agora, assim, eu sou brigona, eu vou atrás, corro, vou atrás do controle social, peço para eles irem atrás comigo. Então, não sei, acho que é gestão. Mas, assim, quando eu puder te ajudar, ajudar as outras regiões, a gente tem um bom contato. Nesse grupo, a gente conversa muito com o Acre, até mesmo com o Amazonas, a gente às vezes conversa agora, como você falou, por essa questão política, infelizmente, as pessoas sumiram, as pessoas que eu tinha contato nunca mais falavam, mas os outros a gente consegue falar. Eu acho que é uma questão de conversar. Carlos, Raquel, a gente vai ter um pedido aqui e se passa por essa prioridade. Moisés, Raquel, Raquel. Deixa eu passar para você, Raquel. Raquel, a Carla, a Moisés, a gente vai ter um pedido. Vai, Raquel. Então, eu estava mostrando para a Maria Clara o ofício que eu recebi, o Sérgio passou para mim, presidente da Sociedade de Infectos, e recebeu ontem um ofício do ministro da Saúde, parabenizando pelo apoio dado nas campanhas de sarampo e polio, e solicitando que, como instituição médica, a gente mantivesse esse apoio. Então, eu acho que, como sociedade brasileira de infectos, nós vamos estar totalmente envolvidos, principalmente com essa questão da campanha de vacinação, de todos, já que ela hoje é universal. Eu vou conversar com ele, que foi tocado no assunto, e que a gente vai ser, mais uma vez, dar total apoio a esse trabalho. Falando do indicador de novo, a gente já conversou isso uma vez. O indicador de cobertura vacinal de hepatite B, ele é muito ruim. Como é que vai fazer a correção desse indicador? Porque ele é a terceira dose naquele ano pela população naquele ano, mas pode ter tomado as três doses lá no primeiro ano, e ele continua sendo adolescente. Então, a gente pode ter o risco de correr atrás do rabo. Então, quando isso for acontecendo, ao passo que nós vamos fazer nessas ações, e discutindo também esse indicador, para que a gente não fique achando que o buraco é maior do que o buraco é, ou menor do que ele é. Porque, na realidade, você tem um indicador que não responde. São três doses em qualquer época da adolescência. E aí você pega aquela adolescente e jovem, a população inteira, e o número de doses de um ano. Então, tem que fazer cobertura, tem que fazer outro tipo de medida. O que eu vi de novo aqui, e que a gente pode incorporar, é a questão da informação sobre hepatites para as áreas ribeirinhas e também mais vulneráveis aí da região norte. Prioridade três. Se todos concordam. Ainda que eu não seja da região norte, a minha filha vive no Peru, e está correndo a Amazônia peruana. Então, acho que a gente também podia colocar alguma coisa da região fronteiriça. Porque toda a Amazônia peruana, a fronteira, o pessoal do lado de lá não tem assistência alguma. Aliás, no Peru, não existe nenhum programa para hepatite e nem para HIV AIDS. Então, não sei se é uma coisa que vai... Claro que é muita coisa. Mas, olhe só, a delta é mais prevalente, inclusive, em região de fronteira. Então, essa área de fronteira... Por isso é a minha sugestão. Essa área de fronteira já está priorizada e contemplada dentro dessa questão. Prioridade três. Três. Reduzir transmissão vertical da sífise do HIV e da hepatite B. Dizer também que a redução dessa transmissão vertical é uma meta dessa forma que está da OPAS. A OPAS tem falado muito desses três agravos de forma conjunta. Inclusive, a certificação de país que eliminou transmissão, agora ela está de sífilis e HIV, mas a ideia é juntar a hepatite B também. Claro que isso aí é de abrangência nacional. O grande desafio, então, são coberturas e falhas observadas na questão do manejo da gestante, no que se refere ao diagnóstico oportuno, e depois com relação ao segmento e tratamento das mulheres e crianças expostas. Dizer que não existe linha de cuidado para a criança exposta, nem de sífilis, nem de hepatite B. Então, é preciso uma discussão no que diz respeito à modelagem de redes nos municípios, para que se possa definir como que isso vai acontecer. porque só assim nós vamos deixar, no caso da sífilis, de fazer overtreatment nas crianças. Porque hoje o neonatologista, ele prefere fazer o tratamento, mesmo sabendo que talvez aquela criança não tenha sífilis congênita, do que deixar essa criança sem segmento. é uma outra prioridade, só, Luiz, já que você oferece a sociedade para fazer essa interlocução. Isso aí, isso aí. Eu acho, estou em, eu acho que é superimportante essa discussão com a sociedade de pediatria e neonatologia. Eu já tive essa conversa com eles, e eles foram muito radicais de não mudar a posição, mesmo com a definição da mudança, da definição de casos de sífilis congênita. Então, precisamos de ajuda nesse aspecto. Eu queria fazer uma pergunta, Adele. Me permita, porque a gente vinha trabalhando na redução da transmissão vertical da sífilis e a hepatite B e na eliminação da transmissão vertical do HIV. Aqui a gente não está falando em eliminação da transmissão vertical do HIV. É porque foi uma, está sendo uma iniciativa para alavancar a redução da transmissão vertical do HIV. Então, é que a gente sempre, eu só estou te falando assim, a gente sempre, nas prioridades, a gente sempre redigiria da seguinte forma, redução da transmissão vertical da sífilis e da hepatite B e eliminação da transmissão vertical do HIV. Eu acho que é importante a gente, porque à medida em que a gente, a gente não está se posicionando com relação à eliminação. É só uma forma de... Tá, então vamos lá. Então, bote isso como desafio. Mas eu não concordo em mudar a prioridade, porque todas as vezes nós colocamos a questão da eliminação da transmissão do HIV e todo mundo esquece sífilis e esquece a hepatite. Não, não. Assim, eu deixaria... Não estou esquecendo. A bandeira da sífilis subindo aqui. Não, acho que a bandeira da sífilis está. Mas eu tenho receio de a gente deixar de lado uma outra bandeira importante, que é a bandeira do HIV, porque a gente tem trabalhado junto o tempo todo. Mas eu acho que pode colocar como um indicador do tipo. nós podemos colocar qual seria um indicador. sair de um município certificado para cinco municípios certificados no próximo ano. Ele sairia como um dos indicadores dentro dessa questão. Ou tu quer... Isso é meta, mas são coisas diferentes. Bom, eu estou abrindo agora, desculpe. Eu vou... Clara, eu acho que entendo o que você traz. E eliminar e reduzir hoje são bandeiras bem diferentes. Então, a gente não tem como voltar atrás na eliminação da transmissão do HIV. Eu entendo a importância da sífilis, a gente sabe disso que está lá na ponta, mas a gente já nem está mais falando sobre transmissão vertical do HIV, com toda a testagem, com tudo que a gente espera aqui. Então, eu entendo a colocação da Clara. Eu acho que tem que estar contemplado, sim, como uma prioridade, eliminar, sim, a transmissão vertical do HIV e redução dos dois que a gente não consegue. A questão da sífilis, eliminar, e nem hepatite. Mas a eliminação do HIV, eu acho que é importantíssima se manter. Então, a sua sugestão é mudar a prioridade. É a prioridade. E isso, isso, é só isso. É só textual. É exatamente essa a minha proposição. Raquel Moisés. Exatamente. E factibilidade. Maria Clara, eu concordo plenamente com você. Eu venho de uma região, que é a região Nordeste, onde nós temos muita transmissão pelo HIV ainda. Eu venho do Hospital Universitário, referência para atendimento em mulheres portadoras de HIV. E eu acho que reduzir a transmissão vertical dos três, né? Da hepatite, do HIV e da sífilis. O HIV não pode deixar... Eu só me entendo. Não, a gente não pode esquecer que isso é uma prioridade para o ano 2019. E eles têm que ser factivos. É sério. Sim. Agora, assim, quando você faz um pré-natal, eu não sei qual vai ser a abordagem de vocês, mas a abordagem passa pela qualificação do pré-natal. Quando você faz um pré-natal decente, não precisa ser um médico, todas as pessoas são envolvidas nesse pré-natal, você termina, consequentemente, fazendo isso, fazendo a diminuição e a eliminação. Então, eu não vejo, na minha região, isso é muito necessário. Moisés. Eu acho que o que a gente devia é buscar a eliminação como um problema de saúde pública, porque nós não vamos eliminar nenhum dos três. Imagino que não eliminemos nenhum dos três. Como problema de saúde pública, sim. Mas é um conceito que tem... Tudo bem. Isso. E taxa para isso. Isso, que é chamada de eliminação. Como problema de saúde pública. Era o que vinha em todos os... Era o que vinha em todos os documentos. Era como problema de saúde pública. Em todos os documentos vinha assim, antigamente. Porque você tem lá os parâmetros. Atingir aqueles parâmetros. Acho que essa é a ideia. Agora, se você tacou como prioridade para 2019, nós não vamos chegar lá. Eu acho que... Entendeu? Isso aqui a gente tem que ver onde isso vai ser publicado. Nós vamos chegar lá em 2019? 2019, o que nós vamos fazer? Qual é a prioridade? Reduzir? Não. Eu acho que... Desculpa, eu vou discordar... Você diz que a prioridade é essa e é... É eliminar. Quanto nós vamos andar aqui a meta. Legal. Ok. Beleza. Mas o que eu ia falar era outra coisa. Eu estava conversando com o Gerson antes e ele estava me falando que o número que se chega hoje de cobertura, de tratamento... Eu estou falando do HIV. De tratamento de gestante é 50%. É isso? Está nessa faixa. Já foi mais. E nós estamos na faixa de 50%. Eu até pedi para ele, não sei, se dá para fazer um estudo no seguinte. Você tem uma cobertura de 50%, mas para a gente entender onde está o maior problema. Em diagnósticos, durante a gestação, pelo menos a prática que a gente tem, a prática, a ideia que a gente tem, porque eu não tenho isso registrado, não posso dizer. É o que a gente sente, nem sempre é o que acontece. as mulheres que descobrem, se descobrem soropositivas durante a gestação, elas fazem protocolo, elas se tratam. O que a gente tem bastante problema são mulheres que já se sabiam soropositivas, engravidam e continuam não se tratando. E aí a cobertura fica bastante... Mas ela está baixa em quê? Diagnóstico na gestação ou anterior à gestação? Acho que a gente não tem esse dado. Eu acho que seria legal ter, porque a ação é diferente de um... Dependendo do dado que a gente tiver, a ação que a gente tem em local é diferente. Bom, chegamos a algum consenso nessa questão da prioridade? A gente mantém essa redação, reduzir a transmissão vertical da sífilis, do HIV e da hepatite B, ou não. Como é que a gente avalia? Vamos lá. Então, depende do que nós estamos querendo chamar. Nós estamos querendo chamar uma prioridade de ação do ano. O Raul, é uma prioridade. Eu concordo que é reduzir a transmissão. Agora, concordo também que nós temos uma meta de eliminação da transmissão vertical de uma vez que eu estou dizendo ali. Então, você poderia colocar que a prioridade é reduzir a transmissão daquela frente com vistas à eliminação. Tudo bem. E bem lá para frente é a eliminação. Só que a prioridade pode ser mesmo, mas tem. Está certo. Mas tem municípios que, por isso que eu disse, teria que contar em algum lugar, uma meta para... Que é outra fase, é meta, né? Isso porque a gente vem depois. É, é outra fase. Para que a gente não deixasse isso muito solto. Que é somente para dois mil sinal. É óbvio que essa é uma meta que permanece no departamento todo o programa. Que vai ser ampliado com as ações e o sucesso. Essa meta é uma metade. acho que contempo. Renato? É, só uma ideia. É que a gente, nós recebemos, às vezes, muitas mulheres grávidas também com diagnóstico recente. E um dos nossos problemas, eu acho que isso é muito pouco dito, comentado, que é a questão do HIV, a saúde mental. Tá? e eu vejo muitas grávidas que saem do eixo e não fazem o tratamento devido a um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Isso eu trabalho dentro de uma unidade psiquiátrica que, infelizmente, não tem médicos para atender essa população. Vamos fechar essa proposta, então? Ficou a manutenção, então, da redação, redução, reduzir a transmissão vertical da sífilis, da HIV e da hepatite B. Acho que é isso. Ficou a redação dessa forma? Eu que tinha feito outra proposta, mas a gente avalia que é essa. E o desafio pode ser ampliação de municípios brasileiros que eliminaram a transmissão vertical do HIV. E continuamos na busca da certificação. Oi? Você quer falar? Não, é que ele está dizendo outra coisa. Então, está bom. Prioridade 4. Prioridade 4. Aumentar o número de pessoas tratadas para a hepatite C. Parece que eu sou ansioso. Eu também. Característica comum. Aumentar o número de pessoas tratadas para a hepatite C. É nacional. Acho que a grande diferença é o que traz o plano de eliminação que faz uma focalização na população. que populações nós devemos estar ampliando o diagnóstico para acabar com essa coisa do oferecimento de testagem para a população em geral. Então, é preciso focalizar. Revendo literatura, o que se observa é que os planos de eliminação da hepatite C, muitas vezes eles focam em regiões para trabalhar dentro de um país ou eles focam em populações. Então, as opções nossas foram no sentido de focalizar a população. É isso. E aí, eu já coloquei também a mudança dos componentes, que foi falado hoje de manhã. Alguma questão? O grupo quer apontar alguma questão, Margareth? Só ratificar, então, vai ser mudado do componente especializado para o componente estratégico. Isso já é fato. É um desafio! É um desafio! É um desafio! Está ali é um desafio! Tem finalização, não é? Nós vamos propor, nós vamos fazer a proposta de discussão no GTVS na próxima reunião do GTVS para poder disparar essa proposta dentro das esferas de discussão do sistema de saúde. Prioridade 4, tudo bem? Tudo bem? Prioridade 5. Aqui, então, é a ampliação da oferta dos serviços que disponibilizam PrEP e PEP. Acho que nós já conversamos um pouco pela manhã. Nós estamos fazendo um trabalho bastante árduo, principalmente com relação à PrEP. Fizemos um levantamento que ainda existem estados que, apesar de terem vindo tanto na fase 1 quanto na fase 2 de capacitação, de estruturação, de serviço, etc., ainda não estão dispensando PrEP, mas... Essa aqui eu vou ter que atender, viu? É a vontade. É o negócio dos medicamentos de hepatite C. Então, Ivo, por favor. Então, essa prioridade, na verdade, ela foi colocada, sobretudo em relação à questão da PrEP, porque nós estamos com uma indução de uma estratégia para populações com altas taxas de exposição sexual, repetidas. Quer dizer, nós acreditamos que essa estratégia é extremamente importante e que vai, de fato, impactar no número de casos de HIV. Então, a ideia é que nós ampliemos a oferta de serviços. Existe uma discussão interna nossa, que ainda não está fechada, se é que nós vamos colocar os serviços de PrEP numa perspectiva para que amplie acesso da oferta desse serviço a essas populações, considerando a questão da regionalização, tomando como escala, já que é uma ampliação, se nós vamos trabalhar na perspectiva de ampliar para as regiões de saúde, isso significaria que nós teríamos que ter uma escala de crescimento da ordem de 400 e poucos serviços, tentar atingir 400 e poucos serviços, pelo menos, para que você pudesse ter as referências desse serviço no âmbito regional. O que permitiria, essa é uma discussão ainda, que permitiria municípios menores que estão ao redor de uma região de saúde que é polo, poder dispor do serviço para atender a demanda dessas regiões. Então, essa é uma discussão que nós estamos fazendo para poder ampliar a escala dos serviços de PrEP. Obviamente, as regiões, as regiões metropolitanas, municípios próximos às capitais, vão assumir uma outra configuração, poderão ter mais serviço dada a forma como a rede de atenção estão constituídas. Nós estamos pensando nessas duas dimensões para poder ampliar a escala da oferta de serviços de PrEP. Isso no caso de PrEP. No caso de PrEP, é aquela consideração de ampliar os serviços na perspectiva da rede de urgência e emergência. Nós estamos com um diálogo com a SAI e com o DAHU para vermos se conseguimos fazer a ampliação dessa oferta no âmbito da rede de urgência e emergência. Tem uma cobertura que a cobertura... Essa é uma estratégia focalizada, não há dúvida que ela é segmentada e focalizada e precisamos de fato atingir as populações elegíveis. Na minha apresentação anterior, nós vimos que já tivemos uma escala de aumento, mas a perspectiva é que nós alcancemos pelo menos amplie essa escala de oferta de serviços de PrEP e de PrEP. Em discussão, Raquel, Aloysio e Moisés. Raquel primeiro. É, Raquel. Raquel, Aloysio e Moisés. É lógico. É que eu olho assim, é que eu olho de lá para cá e olho assim. A Raquel sempre é a primeira. É o seguinte, eu queria saber de vocês se já foi feito todo um estudo das razões pelas quais todos os estados ainda não estão trabalhando com a PrEP. 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 Porque eu ouvi de alguns colegas que está muito difícil cumprir todo aquele cronograma de consultas, de exames, de avaliações que está dentro do projeto de instalação de um serviço de PrEP. E que é muito mais difícil hoje você atender pessoas que procuram o serviço para usar os antirretrovirais do que você fazer o atendimento que você já faz para o paciente. E, assim, eu acho uma pena porque eu acredito que é um impacto muito importante na questão da transmissão. As pessoas procuram a gente como infectologista para perguntar por que é que não tem se tem em vários estados do país. Eu queria saber isso. Vocês têm ideia do que é que está atrapalhando a implantação em alguns estados? Vamos passar para as outras questões e depois para cá. Luísio? Bom, o comentário que eu gostaria de fazer é que há um trabalho a ser feito também pelas sociedades, penso eu, de convencimento dos profissionais sobre as vantagens da PrEP. É muito fácil dizer que não vou ter tempo, que o serviço está sobrecarregado, mas estudos acadêmicos têm mostrado, inclusive com teses, que uma das maiores barreiras à PrEP está nos próprios profissionais da saúde de que não estão convencidos das vantagens da utilização da PrEP. Então, eu acredito que são vários os problemas a serem enfrentados. Um problema junto aos profissionais, ressaltando a importância, a evidência científica robusta dos benefícios da PrEP e o impacto que a PrEP já teve em outros ambientes onde ela está mais disseminada, na própria dinâmica da epidemia. isso tem que ser mais divulgado, mais enfatizado. Não é um luxo a PrEP, ela é uma eficaz medida de controle da epidemia. O outro ponto é que, na verdade, nós temos que pensar, agora, olhando para os serviços, né, Felipe, que nós estamos agregando uma outra clientela nos serviços. Então, eu posso falar isso pelo serviço de onde eu venho. Nós estávamos habituados a ter uma clientela de X pessoas vivendo e agora nós temos X pessoas vivendo e mais Y pessoas em PrEP. Então, na verdade, a gente tem que entender que, uma vez convencidos os profissionais das vantagens da PrEP, tem que ser dada alguma estrutura para que essa nova clientela possa ser acolhida de forma adequada sem prejuízo da atenção que era prestada para a clientela que já estava lá. Quer dizer, na verdade, é um desafio mesmo. e nós sabemos que há muita heterogeneidade de estrutura entre os diferentes pontos de atendimento. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou um grande defensor da ampliação rápida da PrEP, mas nós temos que pensar um pouco qual é a condição de infraestrutura dos serviços para abrigar essa nova clientela e poder dar o manejo adequado dessas novas pessoas sem prejuízo dos outros. Moisés? Acho que é interessante, acho que a única forma realmente de fazer expansão da PrEP é em serviços de urgência e emergência, na rede de urgência e emergência, mas aí já chegando, tem que chegar com a proposta de eliminar os esbarrões. Ah, tem que ter farmacêutico 24 horas. Ah, tem que ter o médico para prescrever. Ah, tem que ter isso aqui, não vai acontecer. Então, não vai acontecer. Ou a gente relativiza algumas coisas ou não vai acontecer. Pode ficar bonito aqui, conversa aqui, mas na ponta não vai virar. Então, acho que, porque já está dado isso, a gente já faz, quem tem, e outra coisa, a tal da UDM, a UDM tem que ser também relativizada, porque o município que tem uma UPA, mas não tem UDM, tem que fazer lá, porque tem 72 horas para fazer, não é? A PREP é diferente, a PREP não, a PREP pode ficar centralizada, e acho que deve realmente ficar, não é a PREP. O grande desafio, esse de fazer na estrutura que tem já, mas, uma coisa que eu estou, eu já estou vendo acontecer, em reunião, a gente já escuta, uma certa relativização de critério, não dá para ter em PREP. Na minha opinião, não dá para relativizar critério em cima de um problema de infra, por um problema de infraestrutura, eu faço a coisa meia boca, não dá, ou faz ou não faz, meia boca não dá, ah, não dá para fazer a testagem assim, assado, ou faz ou não faz, acho que tem que ser bem, nesse caso, tem que ser bem criterioso. Quer ampliar? Beleza, mas vamos ter que ampliar com essa responsabilidade de que não se fuja a critério, não se fuja a critério de quem preenche para entrar, quem vai entrar em PREP, quem não vai, acredito eu que um dia vai ser possível para todo mundo, mas nesse momento não, e tem que ser respeitado, e a forma de ser feita também, então, a gente já está vendo questões desse tipo nas reuniões que são feitas estaduais, então, acho que tem que ir mais estudando. Carla. Só chamar a atenção na última reunião, quando nós abordamos esse, o assunto da PREP, foi colocado que a PREP ainda não alcança a população-chave, a população prioritária para o serviço, que ela não entende, não contempla. Eu gostaria de saber como que isso... É que nós mostramos que a grande maioria das pessoas que estão acessando a PREP são homens que fazem sexo com homens, brancos e com escolaridade alta, ou seja, é um nível socioeconômico mais elevado. e o que nós dissemos na reunião anterior é que a PREP precisa dar acesso a outras populações também, principalmente populações de pessoas trans, cuja prevalência é mais elevada de todas as populações chaves, que precisa dar acesso à população de nível socioeconômico e escolaridade mais baixa, que são fatores que dão vulnerabilidade maior para essas pessoas se infectarem pelo HIV. Então, é isso. Não é que ela não está dando acesso à população chave. Vou reformular a minha pergunta, que seja, que seja, a minha pergunta é a seguinte, existe hoje, existe hoje, com todos esses desafios propostos na prioridade 5, existe hoje algum tipo de, um novo levantamento sobre essa população que tem acessado ao serviço de PREP, ou houve uma mudança, conseguiu atingir essa outra parte da população? Eu me lembro na época dela e que até na apresentação dos seus slides até colocou, colocavam que as profissionais de sexo não estavam procurando serviço de PREP, colocavam algumas situações específicas de perfil de população que não estava sendo acessada, entendeu? Então, a minha pergunta é essa. Nós estamos monitorando mensalmente essas questões da PREP. Então, assim, hoje tem mais de 6 mil dispensas de PREP, deu uma pequena melhorada entre profissionais do sexo, mas ainda falta muito. Mas, assim, eu não estou... Eu acho que é uma preocupação, por isso que está aí como nós colocamos como um desafio, porque eu acho que nós temos que dar acesso a todas as populações que estão elegíveis dentro da proposta. Mas, de novo, quando você vai para o Viva Melhor Sabendo, e que você... que é também para a população-chave, que você olha os dados, 50% das pessoas da população-chave que fazem o fluido oral nunca tinham acessado o serviço ou a testagem. De novo, nós voltamos àquela questão inicial. As populações-chave não estão acessando os serviços. Se PREP está dentro do serviço, ela cai na mesma questão da testagem, do acesso quando é uma pessoa infectada para se tratar precocemente. Então, o grande mote para o ano que vem, a ideia é ter essa agenda de ações estratégicas para melhorar esse acesso das populações-chave. É no que nós estamos trabalhando para essa agenda. Então, nesse sentido, eu só queria colocar... Só tenho uma observação rápida sobre isso. Bem rapidinho. Outra observação que você tem que fazer, quando você olha a população-chave, ela não é um conjunto homogêneo, ela é um conjunto heterogêneo. Inclusive, as prevalências são distintas. Então, quando você olha para profissionais do sexo, e os dados de profissionais do sexo demonstram que elas usam mais preservativo e, portanto, têm menor prevalência quando comparado com outros segmentos populacionais sob maior risco. Prioridade 5, com hipótese, não procuram PrEP, porque provavelmente tem outras estratégias que estão sendo utilizadas por elas para se proteger. Mas é que os dados mostram, o que nós temos nas RDS mostra claramente isso. Elas têm prevalências menores comparado com outros grupos populacionais sob maior risco. Isso está claro, está dado nos estudos que nós temos. Bom, na prioridade 5, Adeli, a Raquel colocou uma questão que a gente traz de novo para o grupo, que é por que em alguns estados a gente não conseguiu ter implantado a PrEP. E uma outra questão que eu acho que queria propor que entrasse entre os desafios, o que tem de novo dessa discussão é uma questão que o Aloysio coloca, que é um trabalho com os profissionais de saúde, com os médicos, no sentido de que eles possam ser convencidos de verdade que a PrEP é uma estratégia importante. da discussão que nós fizemos, o desafio que eu acho que entra novo é este e essa questão que a Raquel coloca para o grupo. Só para... Um grande amigo meu que hoje atende PrEP, no início, ele dizia o seguinte, eu fui treinado para atender doente, portanto, eu não quero atender PrEP, porque eu tenho que me ocupar com as pessoas que estão precisando. Olha só como é o raciocínio da categoria. Da categoria. Não, eu quase apanhei no Congresso, lembro do Congresso Paulista de Inferno, há dois anos atrás. Depois de uma grande conversa com várias cervejas, hoje ele acompanha quase 200 pessoas em PrEP. Então, isso é um desafio. Foi a cerveja que convenceu. Então, acho que tem esse desafio colocado e a questão e o ponto que a Raquel coloca, que eu acho que a gente pode passar para o departamento responder e depois ir para a prioridade 6. Por que que tem alguns estados que ainda não disponibilizam a PrEP? Gestão local. É. Gestão local. Não, não é assim, olha só, você vai, conversa com coordenação, conversa com o secretário, não, o serviço é esse, ótimo, manda o povo aqui para capacitar, aí volta. Aí, bom, não é bem assim, as pessoas que foram capacitadas já não estão mais, já foram para não sei para onde, mudou a coordenação, a coordenação diz, ah, eu nem sei quais foram os acordos da antiga coordenação. só para dar uns pequenos exemplos, é um pouco isso. Mas tem predominância de regiões? Tem? Tem. Está indo muito bem, vou dizer assim, para não ser politicamente correta, está indo muito bem o Sudeste. e, pasmem, pasmem, eu gostaria de um aplauso para o Rio Grande do Sul, que está indo muito bem. É, mas, assim, nós vamos continuar tentando, nós estamos agora com visitas, com uma agenda de visitas nesses estados. Raquel, mas a gente tem monitorado os estados de perto, eu acho que isso é um fato, ontem mesmo a gente apresentou todos os estados, as 27 unidades, o desafio de cada um, a gente vem ligando, tem um grupo que se reúne todas as quartas-feiras de manhã para fazer o repasse e vai para a sequência nesse projeto de expansão. Acho que cada lugar é, a gente vem olhando para os serviços e dizendo, cada serviço novo é um desafio. A gente sabe, por exemplo, aqui no DF, que, assim, cada lugar novo é um, cada estado, em cada estado e cada cidade é um. Então, teve as ondas, obviamente, a primeira onda, que a gente chama, digamos assim, os serviços veteranos, esses certamente foram mais fáceis, porque eles se colocaram a favor, estavam... Mas se colocaram porque já eram serviços que participaram dos projetos de PrEP. Então, não tinha nenhum convencimento, era convencimento zero. Ou seja, os profissionais todos já tinham participado de cinco estudos antes. demonstrativos. Ótimo. Primeira fase, perfeito. Segunda fase, iniciar os problemas. Surpresa, assim, a estruturação, que nós agora estamos na terceira fase, que é a fase de expansão. Nessa fase de expansão, são os estados que tocam a expansão, porque já tem experiência, porque já são treinados, podem multiplicar essa capacitação, e tem a capacidade de organização com relação a isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente poderia também discutir, é que muitas vezes, eu já conversei isso com a Clarinha, o perfil do serviço que estão escolhendo. É isso. Então, as pessoas têm tendência a botar PrEP em serviço de SAI. SAI é a população vivendo com HIV. SAI não é o local para PrEP. CTA, quer dizer, pode até ter, mas geralmente são serviços sobrecarregados, é aquilo que você estava falando, Aluísio, que eu acho que nós temos a mesma opinião. Então, aí qual é a dificuldade? Com a desestruturação dos CTAs, não tem mais a figura do médico no CTA. PrEP precisa de prescrição, prescrição médica. Então, tem uns entraves, mas o local ideal é o CTA, onde vai a população-chave para se testar e lá tem que ter o oferecimento de prescrição. Prioridade 6. Ampliar acesso às ações de prevenção, diagnóstico. A maioria é aqui, está a sua discussão, viu? acesso às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento para populações-chave. Então, o grande foco dessa prioridade são as populações-chave. tem uma outra característica que eu acho que é importante, que muitas vezes foi sendo abandonada, é a localização de determinados serviços. Muitas vezes, nós sabemos onde a população-chave está e não tem serviço naquele território. e faz com que a via cruz dessas pessoas seja maior e dificulte mais ainda a questão do acesso. Eu me lembro de uma discussão no passado quando eu defendia que em zona de prostituição tinha que ter uma unidade de saúde. E o pessoal fazia agora, é anti-SUS, porque não é assim, senão nós vamos criar unidade para cada tipo de população. mas vocês veem o retrato hoje de como está a epidemia do HIV. Talvez precise revisitar essa disponibilidade dos serviços de acordo aonde essa população transita. E eu sempre digo também a importância de central de ônibus, ou seja, onde tem terminal, o terminal, é, obrigada, Luiz, terminal de ônibus ou de metrô, nas cidades que tem metrô, porque é lá onde dá um maior acesso. Colocar, muitas vezes, uma UDM, e acontece, viu, gente, onde nem sequer tem linha de ônibus que chega no local, digo para vocês que acontece. É desse tipo de gestão que eu estou falando desde que nós começamos a nossa reunião. Então, os desafios são ampliação de acesso, do acesso às populações chaves aos serviços, a mudança do perfil operacional do CTA, que é uma iniciativa que o Ivo vai começar a se debruçar, não é, Ivo? para a mudança do, inclusive, do componente, o que é que fala? O que é do... É da portaria que institui o CTA, a incorporação da estratégia da prevenção combinada nas RAIS, e que nós estamos colocando muita ênfase sempre na agenda estratégica de população chave. Pronto. Estou perguntando quem... Estou olhando? Não, ele já, mas eu estou olhando antes. Não, Moisés, Mauri e Val. Eu também. Você é o primeiro agora. acho que essa questão, ela bate na gente há muito tempo, e vai continuar batendo, porque a nossa arrogância programática, nossa, nossa de todos nós, não está com a gente isso. Tudo bem, então vou botar um CTA, por um SAI, onde tem a população. Mas o problema é como é que a gente faz com que a atenção básica abra as portas das nossas populações vulneráveis. O problema está aí, na verdade. Então, acho que, novamente, volta a ser problema de gestão. É sempre assim, volta a ser problema de gestão, porque lá a gente vai ter que trabalhar isso de uma maneira muito árdua, e não é fácil mesmo, porque uma unidade abre, outra unidade não abre. A gente tem problema com o CTA e SAI ainda, gente. Ainda tem SAI, que a gente ouve quem está na gestão dizer, poxa, eu tenho um profissional lá que está com dificuldade quando chega uma travesti, uma dona, uma montada, o cara tem dificuldade em receber isso, dentro de um SAI. Então, na atenção básica, nós temos muito para andar. E é isso, é a atenção básica, nós só vamos dar realmente. A gente só reflete o que o sistema de saúde já existe. A gente só está refletindo aqui. Nessas populações, para nós, eles não têm acesso, eles não têm acesso a coisa nenhuma. Então, a gente só tem esse reflexo. trabalhar isso é que são outras dificuldades. Eu não sei, sinceramente, como, assim, uma outra forma de trabalhar do que a gente tem fazendo, só que está muito lento. O que a gente está fazendo, a gente está vendo que está muito difícil, está muito lento de trabalhar isso. Amaury? Alô. Praticamente, o companheiro já falou tudo. É gestão, sim. E eu venho do Sul, onde realmente o fundamentalista, ele é gestor. Ele está lá, encampando, e ele se assusta quando uma travesti entra, quando uma lésbica, como eles dizem, um sapatão entra, enquanto um usuário de droga que está ali. Então, muito difícil, nessa hora, falar. Agora, é saúde pública, não? Então, na verdade, tem vários viés. Eu acho que um dos maiores viés aí seria a gente também estar buscando, junto aos conselhos de saúde, uma parceria mais ampla, tanto que teremos, ano que vem, a conferência, buscando a oitava, que foi o marco divisor da vida sanitarista do Brasil. Mas, penso que a gente vai ter, sim, que voltar a capacitar, instrumentalizar funcionários, servidores, enfim, a gente vai voltar a sensibilizar daquela maneira, que foi lá no passado, no início da epidemia. Muito difícil a gente voltar a refletir com coisas que já aconteceram, mas, talvez, voltar às dinâmicas, voltar às oficinas, enfim, colocar tudo numa roda e ver o que sai. Porque a população precisa ser atendida. Agora, se ele é o colista, então, a coisa já piorou, porque aí chamam desde a polícia. Então, a coisa complica de tal maneira que a pessoa não volta a buscar essa assistência. Ela não retorna. E o serviço, acho que fez tudo. A gente sabe também que alguns serviços têm horário de serviço. Eles não pagam extra, não sei o quê, não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. Então, eles fecham as unidades. Tem horário de abrir, tem horário para fechar. Então, também isso dificulta. Já foi colocado aqui que tem algumas que fecham até no horário que não deveriam. Então, talvez, a gente estivesse pensando em construir novos horários para atendimento para certas populações, já que eles não querem que seja visto, talvez. Não sei, não sei, mas penso que o primeiro momento seria a instrumentalização de funcionário. Val. Então, essa questão é muito importante da prevenção. Vou falar uma coisa aqui importante, falando de Brasil, falando do Amazonas. Uma estratégia muito boa que a gente já está conseguindo ter resposta, e que se fala de ST, HIV, AIDS, prevenção e algumas outras complicações, é falar da questão da redução de danos. Redução de danos em álcool e outras drogas. Nós temos o consultório na rua, que é da área da saúde, que é um instrumento muito pouco utilizado pela saúde. O consultório na rua é mais utilizado pela assistência do que pela saúde. E no consultório na rua, muitos deles têm médicos também. E é muito utilizado pela assistência e não pela saúde. Esse consultório na rua, ele dá muito apoio na questão de prevenção, diagnóstico, que alguns deles já estão sendo treinados, PEP, e nós não falamos desse grande potência que nós temos nas nossas mãos para falar principalmente daquele item de prevenção. Então, esse diálogo junto com o consultório na rua, que vem da saúde mental, que deveria ser o nosso maior aliado, e nós não temos diálogo. Estou falando do Brasil. As STHIVA, o programa de STHIVA de hepatites virais não têm diálogo com os consultórios na rua, que é a questão também da saúde mental. No último, eu acho, mês de junho, nós tivemos uma oficina no estado do Amazonas importantíssima, que foi do Departamento Nacional de ST, falando de redução de danos e pegando todas essas estratégias para que a gente pudesse incluir tudo ali na prevenção com essas populações chaves. E agora nós já estamos tendo um fruto legal que os consultórios nas ruas estão nos procurando. Tem dois no estado do Amazonas, infelizmente. E aí, para a gente ver a dificuldade que a gente não procura esses espaços, porque é para ter vários. se a gente também colocar como programa de AIDS a importância da implantação dos consultórios nas ruas nos estados. Eles são uma estratégia muito importante nessa questão da prevenção, porque eles estão lá com as populações, muitos deles levam essa população ao acesso da saúde. E aí a gente precisa falar disso. é falando da população que é trabalhadora sexual, que é população em situação de rua e que é usuária de álcool e outras drogas. Nós temos outro aliado, que é o centro da população em situação de rua. E para a população em situação de rua e de rua. nós também temos esses aliados que a gente também perde porque eles estão naqueles locais da população chave que a gente não tem acesso. E a gente também não está conversando. Então, a gente precisa buscar essas pessoas, esses outros programas, para que a gente possa... Eu não sei como é se a gente conseguiria... Eu vi aqui de Brasília o Centro Pop, bem aqui, eu fui visitar para ver como que era a situação. Eu não sei como que a gente poderia colocar outra estrutura da saúde dentro de um centro desse para ter uma aproximação dessas populações. Seria ótimo. Um local todo estruturado, que é o Centro Pop daqui, não sei, por aqui, por perto, que eu fui visitar. Então, esses locais, a gente tem que ter esse diálogo e a aproximação, que eles são os grandes aliados. Então, esses dois mecanismos, também público, a gente está esquecendo. E são mecanismos que a gente pode estar, sei lá, nessa questão de falar também de tuberculose, HIV e outras ISTs, também utilizar esses mecanismos. E uma coisa que nós estamos ou não estamos vendo no Brasil é materiais informativos de prevenção. Sumiram-se todos do Brasil. Nós não temos esse material de informativos, principalmente nos estados. Nós não temos. Teve uma... O pessoal da Unaide já até foi embora, que colocaram e fizeram... E agora, a doutora Adélia mostrou uma cartilha importantíssima aí da população trans, lá no Alto Sol e Monge, a Unaide fez com a produção das mulheres indígenas. Doutora Adélia estava lá, que era a Amazonaide, fizeram a produção do material de prevenção com as mulheres indígenas, elas mesmas falando. Então, esses materiais são importantes. Como que eu vou falar para a população em situação de rua, se eu não conheço a realidade da prevenção deles? Como é que eles se previnem? Então, essa educação de prevenção também por pares é importante. E a gente não vê isso nos estados. Então, a minha angústia maior é essa, de que a gente possa ter a prevenção para essa população, mas a gente não está chegando. A gente não está chegando e a gente está falhando muito isso. E, quando a gente vai como sociedade civil para essas ruas, a gente não tem um apoio nenhum, nem logístico, nem financeiro nenhum para isso. E, muitas das vezes, o próprio município, o próprio Estado, não abre de tarde de projeto para a gente trabalhar e, pelo menos, para a gente ter um apoio, para que a gente possa ir nas ruas fazer essa prevenção em pares, produzir um material específico para essa população. Então, essa é uma angústia muito grande e a gente precisa priorizar. Então... Obrigada. Desculpa. Esperar aqui. Parabéns lá pela região norte. Eu tenho o maior afeto lá pelas dificuldades que vocês vivem. Não é fácil mesmo, não. Acho que a gente vive nas nossas capitais e acho que tudo é muito mais fácil. É bem mais difícil, sim. Eu queria entender se... Eu sou da época do PAN, que virou a PAN e que hoje nem uma coisa nem outra. Mas, doutora Adélia, a dúvida é se a gente poderia, nessa prioridade, criar uma possibilidade de diálogo, ampliar. A Escola de Saúde Pública do Estado de Ceará, ela faz capacitação e eu, com a doutora Thelma, conseguimos contemplar, tipo, de todas as formações, a gente coloca SUS, SUAS e educação. 60% das vagas são para profissionais do SUS e as outras vagas para o SUS, CRAS e CREAS e educação. Por quê? Porque nos territórios que a gente capacita, muitas vezes, eles não dialogam. E o nosso paciente, ele precisa ser reconhecido e saber dessa unidade, dessa rede. Então, como a gente poderia, em uma das ações de ampliar o acesso, ampliar o diálogo com o SUS e com a educação. Que, quando tinha o SPE, isso era muito mais fácil. Em relação à educação, pelo menos, o diálogo era mais direto. Mas, talvez, uma formação, um encontro que sensibilize a importância de falar dessas temáticas. Saúde e direito à população LGBT, saúde, direito à população indígena e prevenção HIV e AIDS. É preciso alguma coisa que mobilize, sensibilize e capacite. Eu acho que isso é algo que a gente, como SUS, pode ajudar e nos ajuda também nas ações, na execução das ações. Acho que a gente tem procurado fazer isso. Vocês viram o depoimento da Cátia Guimarães pela manhã. Então, nós temos feito esse tipo de articulação com outras áreas do Ministério da Saúde. Mas eu concordo com você que precisa mais. A gente precisa mais também localmente. porque, da mesma forma que você falaste da região norte, é completamente diferente de centro-oeste e do nordeste. Então, a realidade precisa ser adaptada, inclusive, para esse tipo de formação. Sim. Eu queria só falar que eu queria que colocasse a questão do material em crédito, porque eu sou voto vencido desde o dia que eu botei o pé dentro do Ministério. Então, eu sou a favor também, para a gente poder votar isso. Eu sou a véia e adoro papel. É nesse item. Tem muita coisa que eu registrei aqui. Vamos continuar. Está aqui material informativo. Está, mas tem pressa. Está aqui, bicho. Está aqui. Vai, Téo. Vou terminar aqui. Só quero respaldar a fala dela, porque a gente também tentou produzir uma cartilha produzida pelos jovens gays, e uma arte dos fanzines que é super utilizada. Os fanzines têm diálogo com a juventude, e eu acho que, não perder isso, doutora Adela, se a senhora puder manter essa coisa da escuta dos pares, das pessoas que vivem com HIV AIDS, da população LGBT, indígena, que eles produzam o material deles. Isso é riquíssimo. E, sim, material impresso, porque nem todo lugar a gente tem que entender o Brasil. Nem todo mundo tem o iPhone, o celular. A gente continua pensando. Eu tenho no Ceará municípios que não tem internet, gente, ainda. No Ceará eu tenho municípios sem internet. Bom, agora é Raquel, Raquel, Renato, Carla e Gil. Por favor, gente, a gente está na prioridade seis. Tem duas. É, já são, sei lá, que horas. Vamos lá. Eu vou ser rápida. Estamos bem? Então, está bom. Então, a Raquel. Olha, uma coisa que eu ia me deter um pouquinho, a Val já falou, que é consultório de rua. Minha cidade tem consultório de rua. Produz um trabalho maravilhoso. Está aqui colocado. Inclusive, no Congresso do Paraná, no passado, foram vários trabalhos de consultório de rua. Então, parabéns, a Val, porque eu já ia falar nisso. Uma outra coisa que a Mauri falou. Nós não temos preparo. como médico, como equipe, talvez, mas como médico, nós não temos preparo para abordagem dessas populações chaves. Não temos. Eu confesso. Chega aqui. É uma... Eu não sei o que é que os demais colegas podem dizer, mas qual é o preparo que um médico infectologista ou clínico tradicional vai ter de fazer uma abordagem para um paciente, usuário de crack, usuário de álcool. Nós precisamos melhorar a nossa compreensão, nossa abordagem. Estou dando meia culpa aqui, gente. Uma coisa é trabalhar dentro de uma estrutura onde você tem uma equipe que trabalha com você. Então, o Amaury também falou nisso, eu entendi assim, e entendi que ele também conversou uma coisa importantíssima. Cadê os secretários municipais e secretários e os secretários de saúde de um modo geral? Eles têm um papel, o Conasio, o Conasemes, importantíssimo em todas essas etapas de coisas que nós estamos discutindo aqui. e eu não sei qual é, eu não sei, pode ser muito bom o trabalho que eles vêm desenvolvendo, mas eu não conheço. Então, acho que a gente precisaria usar da penetração deles, da possibilidade de apoio que eles têm a dar nesses inúmeros projetos, não é só nesse. Eu considero uma coisa que também o Damata falou aqui que é a questão da saúde mental. A gente vem discutindo qual é a abordagem que a gente tem para trabalhar nessa situação. E são populações chaves, são população de risco. Então, não é que eu considere que a meta seja uma meta difícil. eu considero que a gente tem que fazer todos os esforços possíveis. Eu tenho certeza absoluta que você é ótima atendendo população-chave, porque não precisa de formação para isso. O que precisa é ser educada, não colocar juízo de valor, é ter escuta dessa pessoa, não precisa de capacitação para isso, é exercer o que a medicina sempre nos ensinou, porque se nós ficarmos achando que precisa capacitar profissional para atender população-chave, nós nunca vamos sair do lugar, não precisa disso. E tem mais, a gente pode errar. Eu vou lhe dizer só uma historinha que aconteceu comigo. Quando eu comecei a atender, chegou uma moça jovem, se sentou na minha frente e disse assim, doutora, eu vou logo lhe dizendo, eu sou entendida. Aí eu olhei para ela e disse, a senhora é entendida em quê? Ela começou a rir de mim. Está certo! E ela me explicou o que era ser entendida. É isso, gente, eu preciso ter uma formação para saber como é que eu vou atender? Lógico! Eu só estou dando um exemplo. Carla, depois o Gil, depois a gente tenta... Só para contribuir com a discussão do consultório na rua, nós entendemos como uma equipe, então eu acredito que quando existe vários profissionais, um único objetivo, um colabora com o outro nas abordagens, em todo o entendimento a respeito da população. Mas, espera lá, é uma outra coisa. O que eu queria colocar, o primeiro ponto ali, ampliar o acesso às ações de prevenção. Vou especificamente falar desse assunto. Quando a gente fala em ampliar o acesso, eu chamo a atenção para as questões relacionadas à política da educação. Quando nós falamos de ampliar os acessos de educação para a população adolescente, jovem, hoje a gente esbarra num conservadorismo, numa falta de entendimento sobre o contexto da educação sexual, principalmente dentro do ambiente escolar, e agora, com toda essa onda de conservadorismo e um fundamentalismo que se firmou, findou com as questões das eleições, está mais difícil ainda o trabalho para a gente desenvolver dentro desses espaços. Então, eu acho que a gente deveria pensar numa estratégia de convencimento mesmo, de ampliação, de tomada de consciência dos profissionais de educação para entender a diferença entre educação sexual, entre a sexualidade em si, e que a gente consiga entrar dentro desses espaços e realmente realizar o nosso trabalho. E aí, dentro, no Estado de São Paulo, que é o Estado que eu venho, nós temos o apoio do próprio programa estadual, quando abre os editais de chamamento público para que a sociedade civil ela apresente os seus planos de trabalho. E esse ano, é claro, o que chamou muito a atenção foi que a maior parte dos projetos aprovados foram ligados à prevenção, e muitos, dentro das unidades escolares, em ambientes escolares, espaços e territórios para jovem, adolescente e jovem. Então, eu acho que a gente deveria fechar um pouco nessa população e ampliar essa discussão de prevenção para o ambiente escolar. Agora é Gil, Renato e depois o Cândido. Obrigada. Nós não esquecemos o Departamento de Atenção Básica, onde está a política de pessoas em situação de rua, e não está aqui porque a gente não se debruçou nas metas e nas atividades, mas ela vai ser uma das metas. Se vocês olharem nos informes aí, na página 17, hoje a gente tem 160 equipes de consultórios na rua, cerca de 65% realizando testes, e a gente quer aumentar esse número. Além disso, a gente já tem feito algumas atividades estruturais, como uma nota informativa assinada pelo DAB, pelo departamento, onde você orienta todo o fluxo, não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento, inclusive para pessoas que não têm documento, porque essa era uma barreira colocada pelos profissionais. E isso não pode ser uma barreira, porque existe o cartão SUS que pode ser confeccionado na hora. Essa pessoa vai perder, obviamente, mas ela pode ser confeccionada toda vez que ela voltar na unidade. Então, acho que fica também aqui, e eu vou na mesma linha do Moisés, isso é uma questão de gestão local, nós aqui no nível central estamos com esse forte diálogo com a política nacional de pessoas em situação de rua, mas isso precisa se materializar no território. Renato. Bom, a questão do material informativo, a Val foi muito feliz em levantar isso, é uma coisa que eu falo há muito tempo, porque você não consegue fazer prevenção se não tiver o material informativo, você não vai dar uma aula de ST para a pessoa ali no meio da rua, não tem como, é impossível. E, referente à sua fala sobre os gestores, dependendo do estado e município, você não sabe quem é. Então, assim, a nossa dificuldade hoje, lá no estado e município de Rio de Janeiro, nós não temos apoio a nada, nada que vocês imaginarem, nós temos apoio. Nós trabalhamos, assim, por amor mesmo, e eu lá, onde eu trabalho, é tudo do meu bolso, eu que banco tudo, porque, se eu for pedir, o estado e o município 3,80, para uma passagem de ônibus, não tem. E, ainda mais, todos sabem aqui que nós temos, hoje em dia, um prefeito conservador, que não está nem aí a praia do Brasil. Então, está muito difícil, e eu acho que, acredito que não é só para mim, é para o movimento social no geral. Está muito difícil de se trabalhar, e o povo só está trabalhando mesmo, acho que é por amor à causa mesmo. não tem outra explicação. Obrigado. Cândido. O que eu esperava, doutora Adele, hoje, é ter também um espaço aqui para a gente estar discutindo o primeiro de dezembro, e, infelizmente, a gente não conseguiu falar alguma coisa relativa ao primeiro de dezembro. A gente já... Pode ser? Eu queria só passar para a Yara, que pediu, e a gente já passa para a Adele. Eu também queria... É bem rápido, mas é que essa fala sobre população e situação de rua está circulando bastante, e é o seguinte, eu orientei uma tese sobre isso, e a gente vê muito claramente que existe, dentro dessa população, diferença muito grande entre a população de rua e a população que está na rua. e isso são metodologias diferentes, enfim, é muito interessante, o médico não tem condições, talvez não, mas existe como. E eu não vejo projetos de atendimento a essa população através dos albergues. Então, por exemplo, eu tive, até por dever de ofício, ir em albergues. Antigamente, tinha uns 15 ou 20 em São Paulo, depois alguns foram fechados, outros agora foram para venezuelanos, então a gente tem, não sei agora, o número exato. Mas o que dá para fazer ali é uma coisa muito interessante. E eu acho que dá para utilizar, inclusive, todo um cabedal, já que as ciências humanas têm, que as teses estão aí, que a gente pode, acho que é uma via de mão dupla, onde se pode auxiliar. Obrigada. A Yuma pediu para falar aqui. É só para contribuir com os programas de residência, residência multiprofissional, e a questão dos mestrados profissionais. Então, assim, eu tenho o exemplo do Ceará, que tem uma residência com populações de rua. Então, eles têm enfermeiro, assistente social, educador, educador físico, uma série de profissionais que trabalham somente com populações de rua. Então, assim, era importante, dentro das metas, das estratégias, que tivesse essa incorporação desses profissionais. E o mestrado profissional, que está aí, eu faço parte do mestrado ensino em saúde, os mestrados profissionais, de um modo geral, eles devem produzir um produto. que seja também suscitado, induzido, a questão de tudo que a gente está discutindo aqui nessa meta 6. Só queria, também estou inscrita agora ao final, colocar para a Raquel, a questão dos secretários estaduais de saúde. Aqui eu represento o CONAS, a cada uma das reuniões, todos os relatórios são colocados para o CONAS. Toda essa discussão a gente também leva para o CONAS. E tem todas as plenárias, que eu acho que a gente sempre tem procurado colocar para a representação de CONAS a importância de que essa pauta esteja próxima dos secretários estaduais de saúde. Então, me comprometo, assim que encerrar a reunião, encaminhar a apresentação, e as considerações aqui também colocadas. Resumindo a prioridade 6, materiais impressos e informativos. Foi uma questão colocada de forma bastante importante. Aqui se usou um termo que várias vezes retornou, que foi instrumentalizar. Instrumentalizar os serviços e profissionais da atenção básica dos diferentes serviços de saúde. A gente falou muito da questão do consultório de rua, de como envolver outras áreas, consultório de rua. A gente também falou da importância de uma articulação maior com as secretarias de educação, direitos humanos, assistência social. Oi, oi? Desculpa. Trabalho, emprego e renda, todos. Eu acho que foram esses os pontos que mais, de maior fortaleza, que apareceram na reunião. É isso? Eu só queria fazer uma observação para os membros da CNAED. Quando nós enviamos a programação, que a Ieda envia, por favor, se vocês tiverem algum ponto que vocês queiram discutir, vocês têm que mandar... Fiz um resumo. Quando essa programação for até vocês. Não dá para encaixarmos nenhum tema de última hora. Então, assim, por favor, recebam a programação, opinem e insiram temas na programação. Prioridade 7... Será que eu fiz um resumo, gente, principalmente das falas aqui, mais ou menos? Então, está bom. Passar a prioridade 7. Estratégia. Desenvolver estratégia para promover o cuidado compartilhado às pessoas com IST, hepatite virais e cuidado contínuo de pessoas vivendo com HIV na rede de atenção e saúde. Nós já falamos aqui um monte com relação à qualificação da rede, à importância desse compartilhamento do cuidado, visto que existe alguns sais que estão extremamente inchados com uma demanda, inclusive com demanda reprimida, e a importância dessa integração com os demais serviços no território. Então, seria... o desafio seria essa sobrecarga, um desafio seria a educação permanente da equipe de saúde e a questão da articulação dos níveis de atenção. mais alguma coisa? Margarete. Não sei se entra aqui, mas eu também não vi nenhuma outra prioridade, mas acho pertinente nessa educação permanente dos profissionais de saúde, a divulgação da campanha I igual a I. acho que é uma coisa que a gente viu bastante em Amsterdã, mas, assim como a PEP, a PREP precisa de uma sensibilização por parte dos profissionais de saúde que ali estão, eu acho que o I igual a I também é uma questão que, com muita responsabilidade, a gente tem trabalhado com prevenção combinada, e esse é um dos temas que nós abordamos, com toda a responsabilidade que o tema se faz necessário, mas eu acho que precisa entrar aí, acho que é uma questão importante para as pessoas. Acho que não é a prioridade, ele é transversal, a campanha do 1º de dezembro, que está sendo filmada, inclusive com pessoas vivendo com HIV, desde jovens, pessoas com mais idade, que têm diagnóstico há mais de 30 anos, ela está sendo focada no I igual a I. Acho que ela é transversal, acho que ela não caberia como uma ação e não como uma prioridade. 1º de dezembro, esse vai ser o grande mote da campanha. Sim, mas também que não isenta os profissionais de terem essa sensibilização de orientar as pessoas. Ela pode até não entrar aí, mas eu acho que... Eu entendi. Dentro da educação permanente, priorizar o I igual a I. Inserir o I igual a I, porque é uma questão que para a pessoa vivendo, para as pessoas vivendo, questão do preconceito, da discriminação, eu acho que saber que a pessoa vivendo não é mais um vetor, como foi visto, infelizmente, por muitos anos, acho que é uma questão importante para a pessoa vivendo, saber, porque nós estamos falando de diferentes realidades. A informação, quem tem acesso à informação já sabe disso, mas as pessoas mais simples que não têm acesso à informação, elas não sabem que pode ter uma relação um soro diferente. Eu tenho a sensação que isso da questão da educação permanente, do I igual a I, conforme nós já respondemos em inúmeros ofícios da sociedade civil, ele está embutido desde o tratamento para todos. Isso é enfatizado insistentemente em todas as capacitações. Eu tenho a sensação que eu até não gosto de repetir esse tipo de visão que algumas pessoas têm, que você citou, não sei se ela vem dos profissionais de saúde. Eu duvido que possa vir de dentro de um ambiente dos profissionais de saúde. mas dizer para ti que é muito enfatizado, sim, até convido, se você quiser algum dia participar das capacitações para profissionais de saúde, para equipe de saúde, isso é muito enfatizado. Não digo que vem dos profissionais de saúde, essa fala. Acho que a sociedade, isso está, assim como o racismo existe, está introjetado, essa questão também está introjetada na sociedade, ela não fica clara, mas ela fica ali, ela é subliminar, mas ela existe. Mas eu tenho a sensação que a gente tem que sair, essa questão do igual aí, sair, extrapolar os muros do ambiente de saúde. Acho que a população precisa mais ter essa informação do que praticamente os profissionais. Eu só queria perguntar também, na redação, por que a gente está promovendo o cuidado compartilhado às pessoas com ST e hepatites virais? Por que o cuidado contínuo também é para todos? Eu não sei por que a gente deixou o cuidado contínuo só para as pessoas vivendo. Estou horrível, é o culpado. Não, acho que... Perguntando ou ofende. Não, Maria Clara, acho que... Bom, se eu puder, eu falo agora. Não, eu trago. Não tem problema. Ele vai explicar... Vai explicar... Mais corretamente. O que tem que ser? Mas a única... A única diferenciação que foi feita foi por causa das metas 90, 90, 90. Então, o cuidado contínuo, como está previsto dentro de uma literatura extensa, que vem sendo, nós preferimos utilizar o cuidado contínuo aí, porque as metas subsequentes que seriam apresentadas seriam as metas relativas ao cumprimento do 90, 90, 90. A única diferença é essa. Obviamente que não há... Até a discussão que nós fizemos é mais cuidado integral, cuidado compartilhado, cuidado contínuo. Quer dizer, está no bojo de uma discussão... Acho que, assim, o Ivo esperou eu ir para uma reunião em Santa Catarina para passar essa. Estou brincando. Acho que a ideia, claro, acho que são três cuidados que muitas vezes a gente confunde. Cuidado compartilhado, cuidado integral e cuidado contínuo. E a gente vem, certamente, amadurecendo no que a gente quer trazer para cada um. Eles não são excludentes, acho que um evidencia mais um pedaço do que o outro. Então, certamente, o cuidado compartilhado tem um olhar muito mais para a questão da rede e, na verdade, de como é esse desenho de rede e esse desenho de linha de cuidado, cuidado compartilhado, ele pressupõe todos esses pedaços e o cuidado contínuo traz um foco até certo ponto, mais paciente centrado em que a gente enxerga, na verdade, esses vínculos desde, digamos assim, da promoção, prevenção, retenção, vinculação e tudo mais. Então, a ideia, na verdade, era tentar trazer um contexto, um texto que compartilhasse dois cuidados para que a gente não esquecesse da importância de olhar para os dois movimentos. Tanto o contínuo para a gente não perder todas as etapas e o compartilhado para a gente não perder a rede de gestão. manualzinho de São Paulo para poder... Não, mas eu sei, é que a gente, o cuidado, é que eu acho que, desculpa, mas para mim o cuidado compartilhado e o cuidado contínuo é para IST, hepatites virais e HMV. é para todos e é isso mesmo, eu concordo. É só isso, porque eu hoje, e aí, porque eu estou trabalhando muito com a hepatite, juro para vocês, e tentando dar conta... Desculpe, Renato, pronto. Fale, Renato. Desculpe. Pegando aqui o gancho da... Só um pouquinho. Desculpe. Renato. Pegando o gancho aqui da Margarete, a questão da discriminação, do preconceito, inclusive eu estou com uma cartilha lá quase pronta, que é direcionada à população leiga, à população no modo geral, porque eu escuto cada coisa, as pessoas, e não são pessoas de baixa renda, coisas absurdas, e o que acontece? Acho que menos de 10% das pessoas sabem que quem faz o tratamento, a tarde, não transmite o vírus. E essa população, em geral, ela teme tudo o que ela não conhece. Então, se ela não tem um conhecimento sobre a doença, ela vai temer. Então, eu acho que essa é uma coisa bem pertinente, e, inclusive, doutora Adélia, se eu puder, depois que a cartilha estiver pronta, eu queria lhe enviar, ver se vocês podem. E eu queria informar também, que eu já daqui a pouco vou me retirar, que eu tenho uma reunião na Câmara dos Deputados, que nós estamos já traçando a estratégia de votar a PL 10159 antes de um novo governo. Então, eu vou me despedindo por aqui. E, antecipadamente, doutora Adélia, independente, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu queria agradecer muito a sua atuação à frente desse departamento, tendo em vista que a senhora pegou esse departamento num momento muito delicado, soube contornar, trazer o departamento para navegar em águas mais tranquilas, e estamos aqui hoje. Meus parabéns. E fica aqui meu eterno respeito e admiração, não só pela senhora, mas por todos os profissionais desse departamento, que é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Aloysio. A realidade local. E a articulação com a realidade local. Não é que é uma articulação. É. Ele passa... Para melhorar a questão do desafio... O segundo... Na verdade, ele passa por esses dois pontos. Uma rede estruturada, ela precisa saber o que cada nível deve ser feito, então, ter a sua estratificação de risco, e, obviamente, ter estruturas de articulação entre os níveis. Seja para encaminhar ou matriciar. É, mas eu concordo com a Luís, porque a palavra articulação, aí, precisa ser melhor explorada. Do ponto de vista, porque articular articulações... É, mas eu vou ter que sair daqui a dez minutos, porque tem a campanha... Não, não vou... Olha, gente, microfone, é isso. Microfone, ó, oito. Oito. E essa daqui... Não, o outro... Não, não vou mostrar mais. É desenvolver estratégia para a qualificação dos dados e informações sobre o diagnóstico, tratamento da CIFS, HIV, AIDS e da hepatite virais nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Gestão e governança. Discutimos esta... Vamos... Gente, é a última prioridade. Vamos lá. Concentração. Eu vou fazer o advogado... Eu juro que eu não gosto desse papel, mas ali tem qualificação do sistema, capacitação, preenchimento adequado. Mas existe uma coisa que tem que ser feita, é a avaliação desses documentos. Tem fichas que precisam ser reformuladas. É uma dor de cabeça. A gente ainda tem... Tem que ter esse olhar para a reformulação. Desculpa que é advogado de água em relação a isso. Você está certíssimo. O grande problema é que nós fazemos as reformulações, entretanto, principalmente no Sinan, elas não conseguem entrar no Sinan, etc., etc., etc. Isso aí nós já discutimos na última vez. Então, assim... O objeto não está aqui mais. Mas, assim, as fichas todas, elas são reformuladas. Então, eu também quero... Mas dá para fazer algumas coisas alternativas, por exemplo. O que não tem solução, saímos do sistema, criamos outro. É, por exemplo, São Paulo está fazendo informação de sífilis por um form-sus. São coisas complementares que se achou importante e tem um banco paralelo. É hora de analisar, tem que analisar os dois. Dá mais trabalho? Dá. Mas mexer no Sinan, por exemplo, é algo... É uma tarefa e cúlha, não é? Até porque ele é complicado de mexer mesmo, não é? Não é só o... Vem para a minha posição e compra a sua brilha. Não, lógico, lógico. Claro que é mais difícil, viu? Mas, assim... Mas tem coisa que realmente... Por exemplo, Cispa Natal. Filho mal parido, ele já começou ruim, ele nasceu ruim. E estão tentando resgatar esse bicho todo dia. Se reformula, reformula o Cispa Natal. Ele nasceu ruim e hoje ele não presta. Não tem... Não deu muito... Não deu liga, não adianta. Ou a gente revisa de vez, ou a gente para de usar isso como fonte. Porque o Cispa Natal, para a gente... Tudo bem se ele vai continuar servindo como fonte para financiamento. Está colocado lá. Nem isso está mais, porque agora é o Cia, para a gente ver teste. Mas a gente tem, por exemplo, um sistema que diz que temos cobertura de 12%, 10% de exame de VDRL em pré-natal. E 80%, 90% de HIV. Todo mundo sabe que no mínimo é o contrário. Não dá para ser isso. Faz duas vezes VDRL. Agora, se não cair exatamente no dia que ele quer, ele não põe no sistema. O sistema, ele sobe com a informação. Então, o sistema é ruim, é uma fonte ruim que a gente deve abandonar. Por exemplo, a sífilis não dá para usar isso para Natal. Aliás, tudo que se tentou até hoje, ele não serviu para nada. Acho que tem uma outra questão que eu queria... Estou me escrevendo aqui com relação ao sistema de informação. que a gente hoje tem Ciclons, Cicel, Cinq, Sinan. E são sistemas muito interessantes, robustos. O cruzamento desses sistemas é superimportante para a gestão. Acho que de todos os diferentes níveis. E não gostei desse desafio de gestão e governança dos sistemas. A gente estava muito assim, muito objetivo do que a gente estava falando nos outros desafios. Aqui ficou meio... A gente conseguiu, nos outros desafios, ser bem objetivo no que a gente estava falando. Aqui eu acho que a gente meio que... A gente teve essa dificuldade em dizer do que a gente está falando mesmo. Ou não quis dizer. Então, eu fiquei meio assim com esses desafios. Estou sendo... Raquel, trago essa discussão. Raquel, depois o Ivo. E aí a gente encerra aqui. Vamos lá, Raquel. Então, trabalhei muito tempo com o sistema de informação. E eu queria saber de vocês, estou curiosa para saber, essa situação que vocês colocam de governança do sistema, ela é nacional, que eu vi ali, mas ela vai se repetir como? De que modo ela vai se repetir nos estados? Como é que ela vai ser construída em termos de gestão nacional e gestão dos estados? É isso aí. Não, eu só queria comentar uma coisa muito rápida. Acho que, de fato, as observações que estão sendo feitas estão corretas. Na verdade, quando foi colocada essa meta, essa meta foi colocar... Essa prioridade, desculpa, foi colocada... Ela foi colocada por uma necessidade nossa, interna, de poder... Nós sabemos que os nossos sistemas internos, aqueles que são manuseados por nós, são extremamente qualificados e são extremamente robustos em termos da informação de dados. Isso nós sabemos, nós temos consciência disso. No entanto, quando nós precisamos de qualquer dado complementar, que nós vamos dialogar com as outras estruturas dos sistemas de informação, nós encontramos, primeiro, uma dificuldade enorme, segundo, uma fragmentação... Quando a gente fala de gestão e governança dos sistemas, nós não falamos justamente... A governança dos sistemas são extremamente fragmentadas dentro do Ministério da Saúde. Então, vocês têm sistemas administrados pela atenção básica, vocês têm sistemas administrados pela média alta, sistemas administrados por várias áreas desse Ministério, em uma soma enorme de dados. Então, o que nós estávamos pensando? Nós estávamos pensando numa prioridade em que a gente pudesse, primeiro, elencar aquilo que nos interessa, ou identificar dentro do mar de informações que o Ministério da Saúde tem, quais seriam as bases de dados que seriam consistentes suficientemente e que nós poderíamos criar linkages, estabelecer links com essas bases de dados, com as nossas bases de dados, que são bases robustas. Primeiro, é olhar para as bases existentes, selecioná-las e ver qual é a possibilidade de estabelecer esse tipo de relação. Isso vai para vários níveis. Eu estou te falando nisso porque, do ponto de vista tecnológico, hoje nós temos condições de fazer esse tipo de linkages, ou esse tipo de mineração de dados, como vem sendo chamado, para que a gente possa trabalhar diferentes estratégias, utilizando as diferentes estratégias, cruzando os diferentes sistemas de informações, para que a gente possa tomar decisões para algumas áreas que são importantes para nós, sobretudo laboratórios. Por isso que eu ia deixar... Eu só queria falar o seguinte, me parece que nós, acho que nós de Estado, município, sociedade civil, estamos um pouquinho para trás, porque eu acho que nós ainda utilizamos mal alguns sistemas que já estão disponíveis, inclusive, pelo Ministério. O SINC... E a criação de novos sistemas, muitas vezes, atrapalha também. Então, talvez, talvez seja importante o reforço desse sistema que a gente já tem e que nós, de Estados e municípios, não utilizamos, que é o SINC, que é o Ciclom, que é o Cicel. O Bolsonaro aqui. É, o Gal, eu vou... A gente percebe essa dificuldade. Como é uma discussão nacional, eu acho que a gente precisa se apropriar, a gestão precisa se apropriar. É, mas olha só, eu vou te dar um exemplo bem prático. Nós levamos anos para conseguir linkage do banco de tuberculose com o banco nosso de HIV. E, mesmo assim, ainda tem problemas. Esse ano, por exemplo, eu disse, paralisa, não está bom, faz de novo, etc. Nós gostaríamos de saber, por exemplo, quantas mulheres vivendo com HIV têm câncer de colo terino. Nós gostaríamos de saber, por exemplo, quantas pessoas vivendo que são HSH que têm câncer de colo de resto. Aí você vai para o banco lá do campo. Pasmo, eles são bancos independentes, não tem banco igual o nosso, que é nacional. Isso mesmo. É todo fragmentado. Para você conseguir o banco, você tem que pegar um por um de cada estado para poder ter um banco nacional. Quer dizer, não vai ter nunca esse cruzamento, porque isso é impossível. Aí você quer saber pessoas vivendo com HIV e com a infecção de, sei lá, criptococlo, de hepatite C. Você tem que colocar no nosso banco para poder saber essa resposta. A outra questão que você coloca, nós ficamos sem resposta os medicamentos que são distribuídos de hepatite C. Porque cada estado cria o seu sistema e daí, quando você quer saber quantas pessoas foram distribuídas o medicamento e curaram da hepatite C, vai ficar, vai ficar. A minha proposta é que sejam as duas coisas, que a gente possa desenvolver novos sistemas e possa incentivar ou dar conta que estados e municípios se apropriem do sistema já existente. Isso é só isso. Porque eu acho que é importante. Estou dizendo isso, porque, para nós, é tão importante que todo mundo use o símbolo. Que, vindo num documento do Ministério, isso é reforçado para a gestão. Ele já quer de derrubar a prioridade, não? Gente, deixa eu só explicar uma situação. Tem uma campanha de sífilis que o pessoal lá do Ministério da Saúde só podia nos receber às cinco horas da tarde. E agora esse prédio está separado do Ministério da Saúde. E eu realmente vou ter que sair, porque é um processo delicado de aprovação importante. Então, eu só queria, antes da doutora Adele sair, agradecer, falar da importância de a gente estar nesta reunião. Mas nós precisamos de um grupo que possa elaborar o documento que na AIDS é pensando na mudança de gestão. Então, acho que a gente podia... A gente não vai conseguir redigir esse documento aqui. Nós temos voo, mas eu gostaria de propor que a gente tivesse um grupo que pudesse elaborar uma versão inicial e depois... Você coordena esse grupo, não? Coordeno. Tá bom. Um grupo que pudesse elaborar esse documento, que a ser... Não. A gente vai trabalhar nisso por e-mail, e aí a gente disponibiliza depois para tudo. Não pode demorar muito. Não demorará. Beijos, beijos, beijos. Obrigada por terem vindo. Eu vou me retirar, tá? Então, obrigada, Adele. Obrigada a você. Vamos lá. Então, documento Kinaides. Estamos agora discutindo documento Kinaides. Como vamos elaborar esse documento? Propostas. Por favor. Você, Moisés, tem uma proposta. O que eu disse, que acho que um grupo... Então... Assim, alguém teria que fazer um esqueleto para começar a discussão. Então, eu acho que prazo é fundamental. Organizarmos prazo. Então, primeiro eu queria... Antes da eleição, após a eleição. Então, assim... Antes, né? Vamos pensar... Espera aí. Gente, a gente pode ter um documento, uma proposta inicial, mas eu queria... Eu queria propor... Gente, vocês se comportaram também até agora? Maria Clara, a Anaides, nós temos dois documentos. É óbvio que não estou querendo influenciar aqui em espécie alguma, mas estou colocando disponibilizar já o material que nós temos produzido em relação às eleições, para que o grupo que for se formar possa ter um pontapé inicial. Então, tem um pontapé inicial, que é o documento da Anaides, que a gente pode se utilizar, mas qual é o grupo? Quem se disponibiliza a participar deste grupo, por favor? Eu, Carla, Eliana... Homem, pode. Moisés. Doutora Luísio. Luísio. Val. Espera aí, gente. Não pode ser a Anaides inteira, hein? Eu estou. Carla, Moisés, Eliana, Aloísio e Ilma. Doutora, qual os nomes, gente? Eu nem... Eu nem... Oi? Não sabe... Eu vou pedir, porque, assim, a gente está com duas representações de sociedade civil, Carla e Eliana, está certo? Eu acho que já está de bom tamanho a Carla, a Eliana, o Moisés, Aloísio... Aloísio ou Raquel? Aloísio. Tá. Carla, Moisés, Eliana, Aloísio e Ilma. Cátia? A gente trabalha com o conselho, mas eu não vou dar uma reunião, pode contar. Não sei. Como é que vocês... Porque, assim, duas sociedades civil, gestão, universidade, conselho... E uma está pelo Conselho Federal de Enfermagem. Associação de Classe. Tá bom? Não sei quem mais, Théo. Tá bom? Então, a gente tem cinco pessoas. Sim. Então, cinco pessoas que eu vou pedir para que fiquem aqui na sala, para a gente trocar e-mail dois minutos. Tendo horário. Não é elaborar documento, mas é trocar e-mail para depois que a gente possa trabalhar. Eu sugiro um grupo no WhatsApp que funciona melhor para estar... As ideias são mais instantâneas, as mensagens... Eu concordo, mas, mesmo assim, precisa de tomar troca de e-mails. As duas coisas. Então, cinco pessoas permanecem aqui. Nós discutimos, então, acho que demos conta da pauta, todos os pontos discutidos. Mais alguma questão? Que Deus nos proteja. Amém. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.